Olá, bom dia. Estamos começando agora mais uma aula da disciplina transversal Filosofias da Ciência e da Tecnologia. Agradeço mais uma vez a audiência de todos que estão nos acompanhando, seja como pelo acesso dos alunos matriculados, seja pelo acesso daqueles que nos acompanham como ouvintes. Todos são muito bem-vindos. Hoje nós teremos a companhia do professor Rumi Remy Schor, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu já vou apresentar o professor Remy para vocês. Quero, antes de passar a apresentação, reforçar alguns dos nossos avisos constantes, que são aqueles que as nossas questões são dirigidas ao professor a partir do intervalo que fazemos às dez e meia. Então, nossa aula segue até às dez e meia com a exposição do professor convidado. Paramos às dez e meia, retornamos às dez e cinquenta e aqueles que estão matriculados podem usar o chat do Moodle, que vocês têm acesso, os estudantes matriculados, e lá enviar então as suas questões. Quanto às questões dirigidas aos nossos professores convidados, eu quero reforçar o nosso convite para que aqueles que sentirem interesse e disposição em fazê-lo, que venham fazer aqui pessoalmente, façam uma pergunta ao vivo, participe com a sua, de viva a voz da aula, não mandar só as questões por escrito aqui, embora sejam todas muito bem-vindas, agradecemos sempre essa participação de vocês, porque é um modo de construirmos um mínimo de interação aqui com o professor que faz a exposição. Mas a participação aqui ao vivo, junto com a equipe que está nos bastidores aqui dessa programação, é muito bem-vinda também, ela oferece a possibilidade que você não apenas faça a sua pergunta, mas também possa discutir, trocar o seu ponto de vista com o professor, manifestar alguma divergência com o ponto de vista que ele expressou no artigo que indicou, no caso do professor Remi, ele indicou dois artigos da sua autoria, enfim, né? Essa é a oportunidade, nós gostaríamos muito de poder contar com alguns de vocês nas próximas aulas. Fiquem à vontade, então, já disse e repito, a candidatura para a participação aqui tem que ser feita com antecedência, no mínimo até o dia anterior da aula, até terça-feira, pelo e-mail pelo qual vocês têm acesso aos monitores da disciplina, aquele e-mail que está divulgado lá no Mudo do curso. O professor Remi, como já antecipei para vocês, ele é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na União Oeste, no campus de Toledo, onde ele atualmente também é o diretor de campus. O professor Remi é professor, então, do Departamento de Filosofia, daquele campus, ele tem graduação e especialização em filosofia pela Unijuí, no Rio Grande do Sul, ele fez o mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o doutorado também em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu quero aproveitar a presença hoje do professor Remi, da União Oeste, para agradecer a participação dos estudantes da União Oeste, que honram muito todos nós que organizamos essa disciplina com a sua presença, e agradecer, em particular, ao professor Clóris Buscarioli, que faz a monitoria, o apoio aos estudantes aí do campo da União Oeste. Então, muito obrigado a todos vocês, vocês são muito bem-vindos. Eu repito, esta é a Universidade do Paraná, uma universidade que hoje é a Federal do Paraná, mas que nasceu com a vocação de ser a universidade do nosso estado, e vocês nos dão a oportunidade de cumprir essa nossa vocação. Bom, Remi, você está em casa, isso é também uma passada de bola para você, você está em casa, você está participando dessa disciplina como alguém que está diretamente envolvido com o espírito que ela nasceu, que é esse espírito que nos aproximou, a área de filosofia da ciência, epistemologia, história da ciência, filosofia da tecnologia. Esse grupo de pesquisadores paranaenses sempre foi um grupo muito articulado, você faz parte desse grupo, a União Oeste tem tido uma participação destacada em vários eventos, várias iniciativas feitas nesse campo, e tê-lo aqui participando do curso e é uma forma também de reforçarmos os laços institucionais e gostaria então que você se sentisse bem à vontade e pudesse então, da melhor maneira, dar a sua contribuição ao nosso curso, que eu tenho certeza já antecipadamente que vai ser da mais alta relevância. Muito obrigado, Remi, a aula está contigo. Obrigado, Eduardo. É uma satisfação. Primeiro, obrigado pelo convite, porque é uma oportunidade importante, eu acho também, para dispor para um público amplo que vocês têm. Parabéns pelo projeto, é um projeto importante, ele é um projeto consistente e ao mesmo tempo de uma relevância teórica e na vida das pessoas certamente também muito grande. Então, reunindo aí o conjunto de todas essas pessoas numa transversalidade que beneficia, me parece, e está em pleno acordo com a construção de um conhecimento cada vez mais adequado para cada uma das áreas, mas, como um todo, para o ensino superior do Paraná, eu acho, e para a vida das pessoas, cada uma delas na sua formação. Então, tomara eu poder contribuir de uma forma significativa para isso, ou, enfim, da melhor forma. Quero dizer que o que eu vou expor nessa aula, ela é uma aula de filosofia da ciência e da tecnologia a partir do Popper, e, portanto, do racionalismo crítico e, portanto, do falibilismo, mas eu quero principalmente fazer, reforçar a provocação aí para que as pessoas efetivamente façam as questões, façam as perguntas, para que nós possamos também, durante o debate, esclarecer um conjunto de elementos que certamente não estará contemplado suficientemente na minha exposição. Seja porque, enfim, nós todos, eu tenho estudado há muitos anos, mas, mesmo assim, um período curto de apresentação aqui de uma hora e meia não daria conta. E, por outro lado, claro, porque o conjunto da obra do Karl Popper é uma coisa... São muitas, muitas obras. Ele viveu muito tempo, fez muitas exposições, fez muita palestra, corrigiu os seus procedimentos ao longo do tempo. O Popper não é alguém fácil de expor de uma hora para a outra, como um arquétipo ou alguma coisa assim que pudesse ser muito facilmente aprendido. Mas eu desafio, claro, a cada um de nós para que nós possamos entender ao Popper a partir de um conjunto de elementos que eu trago aqui e, claro, também não quero subestimar o conhecimento que vocês já têm. É certo que, de alguma forma, vocês conheceram, conhecem ou, enfim, se deram com essas teses já e, portanto, podem, e espero, ampliar essa visão nessa aula de hoje. Eu queria começar, então, com uma questão que talvez diga um pouco do resumo do que nós vamos fazer aqui. Quer dizer, daquilo que sintetiza, vamos chamar assim, o que nós vamos fazer aqui e, ao mesmo tempo, a preocupação mais central, mais relevante do nosso autor, do Karl Popper, no que diz respeito às ciências, à tecnologia. E isso podia, talvez, ser expresso da melhor forma nos seguintes termos. A concepção mais geral que alimenta a nossa investigação sobre as ciências é uma concepção transcendentalista. Isso significa que ela cria conceitos, que ela discute outras concepções e, com isso, está a examinar a teoria do conhecimento, ou seja, o conjunto daqueles elementos que nós implementamos nas mais variadas ciências para poder produzir um conhecimento que seja confiável. O problema de base todo é qual é a legitimidade daquilo que nós sustentamos como sendo ciência. Em que nós nos apoiamos para dizer que algo é uma ciência? Em que nós nos apoiamos para dizer que aquele conhecimento que nós alimentamos e que nós, enfim, indicamos para os livros para fazer, para construir a próxima geração é algo confiável ou, enfim, quais são as fragilidades desse processo? Então, a teoria do conhecimento ela se relaciona com essa concepção transcendentalista ou transcendental de tal forma como as ciências se comunicam com o conjunto das condições das experiências. Então, vamos lá, vamos tentar redizer isso de uma forma um pouco mais tranquila para nós pensarmos isso. Todas as ciências têm os seus objetos de pesquisa, certo? As mais variadas ciências, elas existem na medida em que há objetos que elas estão a pesquisar. Muito bem. Mas, esses objetos não se apresentam imediatamente de uma forma direta, clara e empírica, como nós podíamos chamar, ao cientista. É claro que o cientista precisa de toda uma metodologia, de todo um conjunto de procedimentos com os quais ele aborda esse objeto de pesquisa. Bom, qual é o outro passo? Essa concepção transcendentalista, ela quer ser exatamente a concepção que aborda essas teorias de como nós construímos os conhecimentos e examina, portanto, a teoria do conhecimento como um objeto, certo? Então, se há a ciência, a ciência tem um objeto, mas a ciência também tem a teoria do conhecimento que analisa o conjunto das ciências com um objeto e essa concepção que alimenta esse estudo é essa concepção transcendentalista. Então, é uma ciência teórica, a teoria do conhecimento é uma ciência teórica das ciências empíricas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, há o objeto que cada ciência estuda e há um estudo dessas formas de estudo dos objetos por conta das ciências. Se a ciência de base estuda um objeto empírico, um objeto da natureza, vamos chamar assim, seja o problema da saúde agora, a busca da cura da COVID, por exemplo, mas, por outro lado, o conjunto dessas metodologias utilizadas para buscar a cura do COVID, para buscar a cura de qualquer doença, para buscar, enfim, o entendimento de qual é o procedimento adequado para nós buscarmos uma solução aos nossos problemas, isso é estudado por um outro, por uma outra instância, vamos chamar assim, de conhecimento, que é exatamente a teoria do conhecimento. Então, me desculpem os que já conhecem isso, os que já, enfim, transitam tranquilamente por esses conceitos, mas eu achei didático que a gente pudesse fazer, esclarecer primeiro do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando daquela investigação sobre as formas de investigação da natureza, né? Então, o objeto dessa investigação que nós temos é exatamente a ciência e, portanto, também a tecnologia. tecnologia. Há, vamos redizer, há, no universo dos eventos teóricos, há uma realidade empírica, que já é, obviamente, teórica, porque nós chamamos de empírica, né? Que é, vamos chamar assim, aquilo que nós encontramos no mundo, né? Há ciências empíricas, então, e há no grau superior uma ciência dessas ciências, que é a teoria do conhecimento. Talvez assim fique mais adequado o entendimento. Então, o Karl Popper, que é um sujeito que eu vou passar a apresentar aqui para vocês, é o pensador que se preocupou exatamente com isso agora no século XX, de uma forma significativa, pensou esse problema, debateu esse problema com um conjunto muito grande de interlocutores, foi criticado, por óbvio, por algum conjunto de outras concepções que o ajudaram muito, que contribuíram muito para refinar o ponto de vista, né? E, nessa condição, apresenta uma teoria riquíssima para o entendimento, e eu, obviamente, acho ela a mais adequada para o entendimento do advento da ciência. Não do advento das ciências do século XX só, mas também, e ainda absolutamente atual para entender o advento das ciências contemporâneas. Então, o Karl Popper é alguém que foi amigo do Einstein, que discutiu com o Einstein, que teve o paradigma einsteiniano como referência para pensar o mundo, para pensar como é que faz a ciência sobre os elementos empíricos, e esse sujeito, então, produziu uma obra imensa, ele é devido, viena, mas ele, vamos chamar assim, se tornou efetivamente relevante a partir dessa cadeira que ele teve na London School of Economics em Londres, e escreveu já antes desse período, mas escreveu também sobre áreas distintas. Então, talvez muitas pessoas tenham ouvido falar já sobre a sociedade aberta e seus inimigos, universo aberto, enfim, mas a concepção exatamente dele, de onde ele vem, ele vem de um mundo em que havia uma partição muito grande entre o que ele chamou dos universos fechados, dos países que eram fechados, que eram não democráticos, e os países que ele entendia então como mais livres. pelas datas de nascimento e morte vocês já viram primeiro que ele viveu muito tempo e segundo que ele enfim viveu em um período em que o mundo efetivamente estava dividido em sua maior parte seja pelas guerras efetivas, seja pela guerra fria depois e ele era um defensor do mundo aberto, do mundo democrático, das liberdades e nessa condição é o que se poderia chamar não com as concepções brasileiras de liberalismo, porque nós temos problemas aí. no Brasil quando se fala em liberalismo normalmente se imagina um sujeito enfim de direita que aposta no capital como forma de resolução de todos os problemas mas o Karl Popper tem teses importantes em que defende inclusive a intervenção do Estado para tornar as pessoas livres então é muito mais parecido com o liberalismo clássico e exatamente com a possibilidade de que não há liberdade se não há também uma certa condição econômica igual ou pelo menos de oportunidades iguais para todos eu estou ainda fazendo a apresentação e portanto eu estou situando um pouco ele dentro desse universo de preocupações mas é claro que a obra dele perpassa então um conjunto de elementos desde da tecnologia da ciência desse século XX até as concepções éticas e há se vocês procurarem um conjunto de teses hoje no Brasil construídas exatamente na perspectiva de mostrar que havia uma concepção ética mesmo nos trabalhos de teoria do conhecimento de filosofia da ciência que ele enfim escreveu ele foi agora então entrando na filosofia da ciência ele foi crítico das visões indutivistas clássicas sobre o método científico então eu vou eu vou explicar isso com detalhe por certo na sequência mas aqui vale como uma apresentação ou seja nós tínhamos um universo científico que acreditava que todas as construções científicas ocorriam a partir de induções de observações ou seja o cientista manipulava a natureza observava a natureza fazia inferências sobre como a natureza funciona e portanto criava leis é como se as leis científicas surgissem vamos chamar assim surgissem de baixo para cima a partir da observação do mundo e o Popper criticou isso então talvez nós mesmo nós o público aí que está assistindo que vai ter vai ter acesso a essa aula possa ter uma concepção assim e eu queria desafiar a que a gente pudesse pensar de forma diferente entender o que o Popper está propondo porque o Popper não está propondo algo que não é real no universo das ciências as ciências podem sim estar sendo mal interpretadas por nós como ele entendeu que elas estavam sendo mal interpretadas exatamente no seu tempo pelo conjunto dos teóricos do conhecimento tá então ele vai inverter essa lógica de que nós observamos o mundo e pela reunião de observações do mundo nós vamos construir as teorias universais certo ele vai rever isso ele vai dizer que é o inverso que as nossas concepções de mundo o nosso entendimento universal do mundo a nossa cosmovisão vai criar as condições para nós termos melhores ideias de como o mundo efetivamente funciona e como em última instância cada objeto em particular se comporta nesse mundo essa é a inversão que o Popper pretende fazer e que eu quero enfim tornar cada vez mais claro aqui para isso ele não entende que nós vamos reunindo evidências que nós vamos reunindo formas de entendimento do mundo para chegar às leis universais mas pelo contrário que nós vamos tornando fazendo testes e produzindo o que ele chamou de falsificacionismo que é exatamente tornar as as teses sobre o mundo frágeis mostrá-las como frágeis mostrar sua fragilidade e portanto falsificá-las é também um processo vou chamar assim vou usar essa terminologia mas ela é só pedagógica ela é só metodológica para essa aula é também um processo de cima para baixo ou seja do universal ao particular e um realismo pluralista a realidade não é uma coisa só a realidade tem facetas diferentes a realidade tem dimensões diferentes e essas dimensões eu vou mostrar então e por último então tudo que há no mundo as nossas ideias ou o próprio mundo emergiu surgiu tem uma tendência a existir vamos chamar assim e surgiu enquanto tal o universo como um todo nasceu da mesma forma que cada célula nasce da mesma forma que enfim um dente de leão nasce no cão acontece é um acontecimento é uma emergência surge de coisas diferentes como a vida surge de coisas diferentes e isso ocorre por uma porque o mundo é propensitivo porque nós podemos imaginar que qualquer coisa surja independente daquilo que é origem para esse surgimento então isso ainda é a nível enfim a título melhor a título de apresentação e eu vou passar então a explicar isso por partes por certo com o devido enfim com o espero com o cuidado necessário mas a primeira questão a ser colocada sempre é se nós podemos acreditar ou se o mais adequado é duvidar sempre e não podemos esquecer que nós estamos em uma aula de filosofia uma aula de filosofia da ciência da tecnologia mas ainda assim é uma aula de filosofia e eu trouxe só dois duas demonstrações aqui sabendo que vocês tem acesso aos arquivos portanto vocês podem continuar fazendo pesquisa depois sobre isso enfim mas o que são os filósofos tradicionalmente entre os gregos os filósofos dogmáticos e o que são os filósofos céticos porque é disso que depende ou seja a razão afirma as verdades ou a racionalidade humana a razão humana deve ser utilizada para a crítica das verdades e o primeiro raciocínio que eu quero fazer com vocês é que se nós sempre tivéssemos aceito as verdades como verdades definitivas nós muito provavelmente não teríamos construído esse processo evolutivo de toda a sociedade de toda a humanidade vamos chamar assim e não teríamos emergido como seres culturais como seres enfim artísticos como seres lúdicos como seres que efetivamente transformaram a sua forma de existência em uma forma de existência mais rica mais complexa mais refinada vamos chamar assim e portanto com uma condição de análise da realidade cada vez mais detalhada mais sensível e mais adequada vamos chamar assim as condições efetivas do nosso espírito humano a nossa vocação humana vamos chamar assim a nossa disposição efetivamente humana é para a transformação daquilo que nós cremos daquilo que nós enfim alimentamos como crenças então se os filósofos dogmáticos propuseram teorias com a pretensão de dar conta de grandes questões que definem o intelecto humano que desculpa que desafiam o intelecto humano os céticos por outro lado examinaram essas teses e propuseram transformações porque questionaram exatamente as verdades e perceberam as inconsistências dessas teorias isso é vou fazer um pouco aqui uma simplificação mas vale para esse momento isso é como são todas as teses sobre o mundo elas são muito boas até que nós começamos a descobrir as suas falhas as suas deficiências então o que o Popper vai dizer é que no universo das ciências isso acontece também de uma forma significativa e ele concebe portanto que a razão é falível e crítica a razão não existe enquanto a grande razão que é capaz de aprender a totalidade das variáveis e ser efetivamente eficiente em todas as dimensões da sua apresentação a racionalidade que nós usamos ela é a racionalidade humana ela é a nossa racionalidade e nós somos humanos nós não somos deuses para que a razão pudesse ser infalível teria que ser uma razão divina teria que ser uma razão absoluta e a razão absoluta ela efetivamente não pode ser alcançada pelos seres humanos que são falíveis e que portanto são sujeitos de uma determinada racionalidade muito limitada sempre em relação ao conjunto das variáveis que efetivamente se apresentam no mundo e a metafísica então ou a ciência na metafísica ou na ciência vamos chamar assim vamos dizer de outra forma há um conjunto de elementos que nós podemos formular e que são sempre passíveis devem ser sempre passíveis de uma crítica metodológica ou epistemológica então não interessa se nós estamos falando da proposição mais básica ela pode ser criticada ela é uma proposição que tem valor se nós estivermos falando do maior valor metafísico se ele não puder ser criticado ele não deve ser aceito e deve ser dispensado então deve ser abandonado tanto na metafísica como nas ciências como nas proposições de base da ciência as proposições que podem sobreviver devem sempre ser as proposições que tem a condição da sua estrutura de apresentação que permitem a crítica então isso implica que nós tenhamos uma posição sempre guardada como muito próxima assim que norteia o nosso o nosso entendimento do mundo uma concepção cética uma concepção de não aceitar a teoria se não a partir das críticas que nós já fazemos as teorias não abordam o mundo de uma forma absoluta de uma forma completa e menos ainda de uma forma verdadeira as teorias são aproximações daquilo que talvez o mundo possa ser mas é claro com essas teorias nós podemos fazer muitas coisas e tomar em breve por exemplo encontrar a cura para o covid-19 mas a bem da verdade sem o ceticismo nós não sobrevivemos cientificamente porque o conjunto das nossas afirmações sobre o mundo vão pretender ser a apresentação do próprio mundo e como eu estou dizendo aí nem Kant quis isso nem Wittgenstein quis isso nem Popper quis isso Kant chamou de representações tudo o que nós conseguimos tudo o que nós conseguimos sobre o mundo é formular teoricamente no universo da linguagem representações o Wittgenstein chamou isso de figurações nós formamos figurações do mundo nós formamos vamos chamar assim cópias criadas por nós do mundo que exatamente se apresentam como constituidoras da nossa visão de mundo e o Popper chamou então de correspondência nós temos teorias que correspondem ao mundo bom isso ainda era uma certa ainda é uma certa apresentação das teses mais fundamentais do Popper para um debate que nós vamos ainda detalhar então assim não percamos o fio do processo e eu quero aqui apresentar então aquilo que motivou esse livro é um dos livros primeiros assim mais importantes que veio à luz mais tarde mas que na verdade traz para nós os dois problemas fundamentais do que ele chamou então da teoria do conhecimento ou seja o que é que está em questão quando nós queremos conhecer o mundo quais são os problemas como é que nós como é que nós procedemos como é que nós podemos superar isso que é enfim aquilo que nós alimentamos como as teorias do mundo como é que nós podemos melhorar como é que nós podemos fazer com que isso aconteça e tal e ele identificou ele tem uma tese de que a gente sempre é movido por problemas a gente tem que identificar os problemas de uma área do conhecimento então perseguir esses problemas para buscar respostas e o problema da indução é exatamente aquele problema que eu estava mencionando agora há pouco é um problema que ele herda do Hume e a bem da verdade ele resume nessa formulação pode-se saber mais do que se sabe isso está em questão pelo seguinte porque o que a gente sabe a gente na concepção indutivista da da ciências nós reunimos um conjunto de evidências de como o mundo funciona mas fazemos aquilo que se chama uma generalização eu acho que o conceito é um conceito lógico mas ele também é de uso prático então acho que ninguém tem problema com esse conceito a gente reúne as evidências do mundo e generaliza para criar uma uma teoria científica ele diz o seguinte isso não funciona não é assim que nós fazemos não é assim que a ciência faz não existe a indução tá e como nós podemos então conhecer como é que nós podemos saber mais do que já sabemos hoje fazendo conjecturas a bem da verdade inventando concepções de mundo e testando elas para saber se elas sobrevivem segundo essa concepção é o que se faz em todas as ciências nós criamos as concepções de mundo e delas derivamos um conjunto de procedimentos que precisam estar presentes nos nossos testes e que a natureza enfim uma vez testada precisa confirmar de alguma forma em fazendo assim em fazendo assim nós estabelecemos o que é ciência então o outro problema do do Popper que motivou ele a surgir no universo teórico de forma importante é exatamente o problema epistemológico que é o problema da demarcação esse problema é um problema um pouquinho mais teórico mas vocês vão entender perfeitamente porque eu vou traduzir isso do seguinte forma é a distinção entre o que é ciência e o que não é ciência ponto certo como é que eu sei o que é ciência quando uma ciência é uma ciência e quando uma ciência não é uma ciência quando nós podemos dizer olha isso aí não é ciência entende isso é pseudociência isso é enfim agora em épocas de covid isso é charlatanismo enfim tem de tudo no universo teórico mas o problema é saber o que é que nós podemos confiar no que nós podemos confiar então o Popper vai dizer nós podemos confiar na ciência desde que a ciência seja feita dentro de uma metodologia que é falibilista que admita as suas falhas e as corrija se a ciência for também tiver um traço também dogmático então não vai sobrar diferença entre a ciência e a pseudociência porque é bem da verdade elas serão discursos desprovidos exatamente dessa sustentação racional que é absolutamente necessária para o entendimento do conjunto das questões do mundo então quando não for testável empírica e criticamente uma ciência não é uma ciência então isso é o definitivo nós precisamos poder testar o que é científico e o que não é científico e estar preparados para abrir mão exatamente daquilo que não é científico e mesmo que fiquemos com as mãos abanando no sentido de que temos que recomeçar com uma nova cosmologia com uma nova concepção de mundo e portanto com um novo entendimento de como o mundo possa estar funcionando vocês devem ter estranhado porque eu sei que vocês tiveram outras aulas enfim e normalmente tinha um plano de aula eu fiz esse plano de aula mas depois de uma apresentação enfim das questões mais gerais para que a gente possa detalhar um conjunto de elementos mais específico aqui e tomara nós tenhamos tempo acho que sim são elementos importantes da estrutura de pensamento do Karl Popper e que estão portanto entrelaçados em uma visão universal em uma visão cosmológica o Popper faz filosofia da ciência mas ele faz filosofia da ciência sempre partindo da tese de que todo o pensador precisa ter uma concepção de mundo que o alimente essa concepção de mundo é o conjunto das variáveis universais é preciso que ele possa pensar o pequeno aquilo que ele está investigando lá em ciência com o universal com o cosmos em última instância com o universo como um todo e estabelecer um sistema ordenado de pensamento então os problemas que nós vamos ver e as questões que nós vamos ver estão principalmente baseados nessa lógica da pesquisa científica do Popper que é um livro dentre todos assim o mais chave o mais importante e que deixou a marca principal da teoria do conhecimento dele mesmo tendo concepções que depois foram revistas pontualmente elementos que foram aprimorados ao longo do tempo mas essa obra por excelência é a obra mais importante e é a obra que eu mandei no pdf também para o conjunto dos matriculados nesse curso e que está aí então o problema da indução é um que nós já vimos um pouco que nós vamos aprofundar um pouco a eliminação do psicologismo é uma uma tese que enfim é importante a prova dedutiva das teorias de como nós podemos testar em última instância teorias o problema da demarcação de novo aqui que eu vou retomar a experiência como método e que eu falei desculpa o problema da demarcação e o problema da indução são os dois motivadores de toda de toda a teoria poperiana ele ele vai ter na indução e na demarcação a base de todo o seu pensamento mas claro depois ele tira um conjunto de consequências muito mais amplo disso a experiência como método a falsa habilidade como critério de demarcação e o problema da base empírica a objetividade científica e a convicção científica e é subjetiva a objetividade científica e a convicção subjetiva ou seja aquilo que eu acredito eu acredito deve estar de alguma forma relacionada com aquilo que é científico objetivamente tentativa e erro que é método verdade como ideia reguladora metafísica lógica epistemologia ciência e a sua relação com a filosofia ciência tecnologia realidade dos três mundos que é o mundo enfim tripartido o realismo objetivo e as propensões esse é o nosso mapa vamos chamar assim e vocês vão ver que agora cada cada slide tem exatamente uma letra desculpa um número que vai orientando alguns tem dois porque efetivamente não foi possível colocar em um só primeiro elemento que nós já visitamos mas que agora vocês podem pensar por outras por outros outro viés é exatamente isso a indução não é lógica e segundo Popper não ocorre em ciência os cientistas não fazem induções os cientistas não trabalham com essa teoria porque o que nós estamos discutindo aqui é uma teoria do conhecimento e a teoria do conhecimento é aquilo que hipoteticamente os cientistas estão fazendo ele diz que essa inferência indutiva que é uma generalização normalmente a partir de casos específicos nós sabemos deixa eu fazer um parênteses aqui nós sabemos que no universo da lógica existe um conjunto de outras variáveis mas assim vamos centrar só nisso a indução e a dedução a indução parte do particular para o geral dos casos específicos para os casos universais e a dedução parte de teorias gerais para os casos específicos então eu acho que os exemplos aí são os mais variados mas esse é o processo básico e o que o Popper está dizendo é que a indução não é lógica que o Hilme já disse já mostrou que a indução é insustentável com rigor ela pode ser um raciocínio não rigoroso mas ela não é um raciocínio rigoroso porque pelo simples fato de que nós temos um conjunto de variáveis muito pequenas a partir dos quais nós inferimos um conjunto de elementos muito grande que são as teorias universais uma ciência precisa ter teorias que funcionam em qualquer lugar senão não são teorias ela precisa ter a pretensão de universalidade e a pretensão de universalidade segundo Popper não se alcança com raciocínios indutivos do particular para o geral só do geral para o particular então as teorias são conjecturadas são pensadas são produzidas no intelecto humano e delas se deduzem proposições de base aquelas que podem ser testadas empírica e criticamente esse é o pensamento do Popper em vez de nós construirmos de baixo para cima no que diz respeito a indução teorias a partir de uma realidade nós partimos de compreensões universais do mundo e retiramos consequências testáveis para o conjunto das ciências das mais variadas ciências ou seja são as nossas cosmovisões que exatamente alimentam o futuro e a novidade científica compreendendo que o Popper está pensando o cientista como o criador de novas teorias científicas não o reprodutor dessas teorias científicas porque assim esses outros ele chama de experimentadores o sujeito que vai para o laboratório para testar para fazer testes de teorias enfim de um conjunto de variáveis isso ele chama de experimentador o cientista efetivamente ele está pensando nos grandes cientistas da história da humanidade que produziram novas visões de mundo ele diz que isso é que é a ciência o que acontece normalmente no laboratório são reproduções de teorias já vigentes e portanto isso não tem a relevância de uma criação científica isso é uma reprodução e é o que o Thomas Kunch por exemplo chamou de ciência normal que é o experimentador de laboratório bom o segundo ponto então é um ponto importante aqui que é o contexto da descoberta e o contexto da justificação basicamente aqui o problema é o seguinte como é que nós temos ideias ele vai dizer o seguinte o Popper vai dizer o seguinte não há como investigar a via pela qual os humanos têm ideias nós podemos ter as ideias a partir de concepções artísticas a partir de concepções teológicas a partir de de um universo metafísico que alimenta o nosso imaginário ou enfim a partir de uma conjunção de muitos elementos mas de onde vem as ideias não é algo que interessa a teoria do conhecimento isso é um pseudo problema e isso é o que ele chamou de psicologismo que pretende investigar como temos essas ideias e isso a bem da verdade não interessa nem a teoria do conhecimento nem o cientista objetivo o que se trata é exatamente do contexto da justificação como é que eu sei que a ideia que eu tive é relevante para o mundo e eu acho que é disso que se trata em ciência na verdade agora vamos pegar o caso do covid de novo nós estamos preocupados em saber se as pessoas que estão investigando a solução ao problema do covid uma vacina enfim um coquetel ou algo assim se elas tiveram essas ideias quando estavam no laboratório se elas tiveram essas ideias quando estavam passando no parque ou enfim quando estavam assistindo uma peça ou uma ópera não nos interessa e não temos como tornar isso relevante para o advento da ciência mas o que que nos interessa efetivamente é se essas ideias são importantes para produzir a cura da covid e portanto se elas podem ser testadas se essas ideias são objetivas se essas ideias são falsificáveis se elas podem ir para o laboratório de alguma forma se nós podemos conjurar o mundo de tal forma que essas ideias sejam testadas é disso que interessa e isso chama contexto da justificação não contexto da descoberta porque como eu tenho uma ideia no meu cérebro no meu intelecto enfim a bem da verdade é ininvestigável ininvestigável né agora se a minha ideia é relevante e isso sempre é algo investigável porque eu posso fazer isso criticamente e eu posso fazer isso também excluindo por exemplo isso que eu estou tratando aqui no ponto 3 né na prova dedutiva das teorias eu posso comparar essas ideias essas ideias que eu tenho emitidas por proposições se elas se articulam coerentemente eu posso investigar a forma lógica se elas não são contraditórias se elas não são tautológicas e eu posso comparar com outras ideias e aceitar se essa ideia tida se essa ideia enfim que surgiu ou conjunto de ideias que surgiu é mais amplo aborda melhor a realidade mais completamente a realidade e portanto é mais testável porque uma teoria para ser testável ela precisa abordar amplamente a realidade então é disso que se trata ou seja do contexto da justificação de tal forma que eu posso ter a comprovação da teoria em aplicações tecnológicas também das conclusões dela deduzidas ou seja vamos lá de novo só retomando rapidamente se a minha se o conjunto das ideias que eu tive é assistido que um cientista teve melhor dito assistindo uma ópera ou assistindo uma peça teatral ou enfim fazendo a sua corrida no parque isso só é relevante se elas podem ser analisadas objetivamente quanto a sua coerência sobre as suas tautologias ou não e se elas a sua amplitude ou seja em última instância se delas também é possível extrair tecnologias porque uma ideia pode ser muito boa do ponto de vista teórico mas também pode por outro lado não constituir ciência e portanto não constituir condições objetivas para delas retirar tecnologias e o teste tecnológico é por excelência um teste importante também que vai mostrar a relevância dessa ideia e a sua articulação com o mundo dos fenômenos com o mundo dos objetos com o mundo empírico o problema da demarcação é esse sequência articulada com o ponto anterior próprio que é o critério para distinguir o que é ciência de matemática por exemplo da própria lógica e da metafísica então o critério que o Popper usa é exatamente a falseabilidade que eu já tinha anunciado aí se as teorias são falseáveis no sentido de que elas a elas pode ser imposto uma objeção capaz de inclusive falsificá-la e nessa condição torná-la lula se ela corre esse risco se ela se dispõe a esse debate ela é ela pode ser uma teoria científica mas se ela se dispuser a falseabilidade se ela for tautológica por exemplo se ela for fechada em si própria como a gente diz ela não pode ser uma teoria científica porque ela não vai falar do mundo para falar do mundo tem que estar sujeito a ser corrigido vamos simplificar isso e esse é o critério que o Popper está exigindo para que seja científico é preciso que seja falseável e para que seja falseável é preciso que seja objetivo e para que seja objetivo é preciso que seja racional e para que seja racional é preciso que seja aberto não uma racionalidade fechada e tautológica que ele diz que isso inclusive não é racionalidade não é racional só é racional se estiver disposto a ser corrigido pelo processo teórico e prático de teste das hipóteses e de correção de conduta ao nível da ciência uma proposição de base que aí eu vou precisar dizer um pouco o que é uma proposição que a gente decide aceitar de como o mundo funciona de que há enfim uma xícara na minha mão uma coisa assim é é suficiente para falsificar uma teoria e um milhão delas de proposições que enfim que já já são evidências não é suficiente para garantir a verdade então é isso uma observação pode falsificar uma teoria uma um milhão de observações confirmando uma teoria não garantem a sua verdade ela pode e daí tem a lógica do Sirius de Negro que o Popper usou muito tempo e que agora estourou até no mercado financeiro tem um sujeito que se chama Caleb que está investigando exatamente essa lógica do Sirius de Negro e que o Popper já tinha visto brevemente parênteses Austrália até 1770 não era conhecido vamos chamar assim amplamente pelo restante do mundo e no restante do mundo nós pensávamos que os cisnes todos eram brancos inclusive fazia parte da definição de cisne que ele fosse branco só que chegamos na Austrália a humanidade enfim resolveu explorar aquele universo lá e haviam pássaros com a mesma configuração enfim com tudo igual só que eram negros e essa configuração esse evento falsificou a tese de que todo cisne é negro desculpa de que todo cisne é branco esse evento de que há cisne negro na Austrália falsificou o evento de que todo cisne é branco mas isso é só um evento aqui um exemplo para nós pensarmos não interessa quantos cisnes negros foram observados a verdade não importa quantos cisnes brancos foram observados e também não importa quantos negros mas uma vez que surgiu um cisne negro a definição de que cisne é um pássaro branco desapareceu ou seja uma teoria que queria dizer dar conta de todos os cisnes do universo ela foi falsificada por alguns exemplares de cisne negros na Austrália por que eu estou tratando desse tema porque isso exatamente é a forma de pensamento do Popper você tem um conjunto de evidências positivas inúmero fortíssimo mas uma evidência negativa é suficiente para fazer com que a teoria seja abandonada e é assim nas nossas vidas e é assim nas nossas vidas e é assim na ciência e é assim que nós atribuímos crédito ou não seja as pessoas ou as teorias que nós alimentamos as teorias que nós acreditamos então é importante pensar isso está muito mais fundamentada a teoria X ok muito bem mas a outra teoria concorrente quando ela levanta um elemento contrário a teoria X ela não consegue falsificar essa teoria às vezes com um evento com uma amostra nós podemos ter mais sucesso do que com um milhão delas então esse é o processo de o falibilismo o falsificacionismo presente na teoria do Popper e que dá conta então exatamente de que as experiências precisam ter uma metodologia que dê conta exatamente da possibilidade da falsificação a experiência como método então agora vamos descer para veja que nós estamos falando de critérios mais universais agora nós vamos baixar exatamente para como nós fazemos a ciência e como é o método em última instância da ciência o sistema teórico da ciência empírica o sistema teórico da ciência empírica precisa ser primeiro sintético de modo que possa representar um mundo não contraditório isto é um mundo possível veja em ciência nós não podemos dizer olha o mundo pode ser assim mas também pode ser não o mundo precisa ter em última instância uma síntese lógica de tal forma que não existam franksteins entende? no sentido de que não existam junções inadequadas o sistema do mundo precisa estar articulado com sistemas e subsistemas que exatamente dão conta de uma uniformidade enquanto tal enquanto mundo então o mundo não pode ser diverso? precisa e pode e é diverso entretanto não é contraditório o conjunto dos elementos do sistema do mundo não pode ser contraditório porque então nós teríamos mundos e não o mundo uma concepção de mundo e nessa condição a ciência de base que acontece precisa exatamente estar sempre articulada com o sistema do mundo satisfazer o critério de demarcação ou seja deve ser não metafísico isso é deve representar um mundo de experiências possíveis eu tenho que poder fazer experiências para que eu esteja efetivamente falando do mundo do contrário enfim podem surgir por óbvio ficções e eu acho que é disso que nós podíamos pensar sempre o que distingue a ficção do mundo há ficções muito boas inúmeras ficções muito muito articuladas entre si mas acontece que o elemento do realismo só existe quando nós efetivamente fazemos referência a um mundo existente a um mundo empírico existente a um mundo mental existente e a um mundo objetivo existente então ser diferente de alguma forma dos outros sistemas semelhantes que são os criados imaginativamente e que não tem objetividade e que são que portanto consiga dizer o que o nosso mundo é para ser ciência tem que falar do nosso mundo não dos mundos ficcionais por óbvio claro aqui é uma obviedade mas assim como nós vamos saber que nós estamos falando do nosso e não de um mundo ficcional por exemplo quando nós temos enfim as mais variadas teorias hoje a teoria dos multimundos a teoria das cordas a teoria enfim como nós sabemos por exemplo que o nosso universo é o nosso universo e que nós temos uma construção comum disso isso nós vamos chegar logo a seguir importante para ficar pensando como é que nós temos certeza ou podemos ter algum grau de crença justificada de que nós estamos falando do nosso mundo quando nós fazemos ciência e não de um mundo imaginário de um mundo imaginário no sentido não objetivo de um mundo ficcional porque nós temos que poder falsificar as teorias que nós criamos à luz das experiências não é que as experiências falsificam diretamente mas as experiências criam as condições para nós produzirmos os testes vou chamar assim rigorosos das nossas teorias então a ciência faz isso segundo Popper a ciência pensa o mundo cria condições de derivar teorias sobre as partes do mundo e testa essas teorias efetivamente de forma empírica quando nós acabamos por tomar decisões se aceitamos ou não aceitamos enfim as proposições de base e ao aceitá-las nós colocamos em xeque as teorias universais então o falciabilismo a falciabilidade é o critério e isso já foi dito uma vez mas aqui aparece de outra forma para nós dizermos o que é uma teoria científica e o que não é uma teoria científica mas elas não são em última instância verificáveis em última instância verificáveis se não forem falciáveis elas não são científicas nós temos que poder testar mas o fato de testar também não garante o que garante é exatamente a articulação das proposições de base com o conjunto das proposições isso vai aparecer de novo mais adiante e a instância do teste empírico vamos chamar assim lá do laboratório ela é uma instância do teste crítico então vamos chamar vamos ver o seguinte vamos redizer grandes teorias delas nós tiramos teorias menores vamos para o laboratório testamos essas teorias que seriam aplicáveis a determinado conjunto de elementos empíricos o que que acontece lá no laboratório se nós estamos fazendo falando de ciência de ponta efetivamente nós vamos aceitar ou não aceitar o que nós chamamos de proposições de base essas proposições de base se nós as aceitamos e elas são contraditórias a teoria geral elas falsificam a teoria geral se elas confirmam a teoria geral a teoria geral é corroborada então mas nós decidimos aceitar por quê? porque tem uma questão aqui que é teórica e eu acho que é o problema de todo cientista e o problema de você certamente de qualquer pessoa que se preocupa com isso que é como eu faço a transposição das proposições que estão no universo da linguagem para o mundo objetivamente existente enquanto tal enquanto matéria porque esse é o nosso problema todo o problema do conhecimento é a passagem por esse abismo como é que nós passamos o Popper vai dizer nós passamos racionalmente por aí nós nós construímos a nossa ponte racional a nossa ponte não é empírica a nossa ponte para passar da linguagem as coisas é uma ponte que nós fazemos por por atividade racional por processo racional ou seja criando exatamente a ciência as teorias científicas e testando elas antes de usar por certo testando elas para ver se elas nos transportam então até o mundo dos objetos que é onde em última instância nós vamos manipular a natureza e fazer uma e fazer um conjunto das ciências e da tecnologia e toda teoria por mais testada sempre vai continuar hipotética porque sempre vai poder ter um teste definitivo lá na frente que vai enfim falsificar essa teoria o último teste é o teste que falsifica a teoria e não o último teste que confirme uma teoria ele diz que essa é a história da ciência todas as ciências foram sendo revistas e a física que é por excelência o universo de referência dele foi revista à luz exatamente de novas cosmovisões que produziram visões novas do mundo o problema então da base empírica só mais uma lâmina sobre isso é sempre um problema de humildade aqui no barril está o Diógenes que vocês devem conhecer na frente do rei o rei lhe perguntando o que quer que eu lhe conceda e ele diz se possível retire a sombra que o senhor está fazendo ao impedir o sol de chegar até mim isso é tudo que ele queria ele não esperava muito do mundo e aqui está mais como um elemento de humildade toda a teoria do Popper é a bem da verdade um manifesto de humildade do cientista perante a complexidade da natureza o mundo é extremamente mais complexo do que nós conhecemos a nossa ignorância sobre o mundo é sempre muito maior do que o nosso conhecimento do mundo e a ciência é o que nos permite vamos chamar assim avançar na direção de um entendimento mais adequado de como o mundo se articula enquanto sistema então o teste empírico esse teste que o laboratório faz ele cria as condições para nós falsificarmos uma teoria mas nunca cria as condições para nós confirmarmos definitivamente uma teoria ela vai continuar sendo sempre sempre hipotética e estando sujeita a falibilidade um dia um teste novo pode botar essa teoria como um todo abaixo e aí tem uma questão que talvez alguns mais outros menos entendam o que é o tal do trilema do Friis de como é que nós procedemos quando nós queremos aceitar uma teoria isso é um problema para qualquer um sempre como fazer para aceitar uma teoria ou nós vamos segundo o Friis ou nós vamos cair no dogmatismo por aceitar dogmaticamente uma teoria ou nós vamos exigir um regresso infinito no sentido de que nós vamos sempre pedir maior fundamentação ou nós vamos cair então no psicologismo porque em última instância esses enunciados estariam articulados com uma experiência que nós julgamos existir e isso é uma construção psicológica mas não é uma construção lógica nem é uma construção epistemológica então o problema é esse quando nós queremos aceitar que algo é verdade quando nós queremos aceitar que algo é verdade nós estamos sempre sujeitos ou a um grau determinado do dogmatismo ou a exigir fundamentação infinita ou ao psicologismo o Popper vai dizer o seguinte em ciência nós vamos precisar conviver com os três não há como fugir desse processo ou seja o intelecto humano do ponto de vista filosófico colocou um problema intransponível em última instância de uma vez por todas mas ele resolve o problema em uma determinada metodologia e ele torna portanto o conceito de objetivo um pouco mais plástico eu uso esse termo um pouco mais plástico do que o círculo de Viena tinha então agora eu vou pedir desculpa para quem não conhece muito bem mas vocês tiveram aula sobre o círculo de Viena o círculo de Viena concebia que a objetividade era objetividade lógica e o Popper não considera que a objetividade seja lógica absoluta seja tautológica portanto o que há é que há sempre um grau de dogmatismo presente ao aceitarmos uma proposição e ele vai dizer o seguinte a espécie de dogmatismo presente na decisão de aceitar como satisfatórios determinados enunciados básicos quando eu estou lá no laboratório eu digo olha posso aceitar que o mundo é assim tudo bem isso aqui se mostrou assim essa experiência mostrou tal resultado ok ou no mundo ou enfim na mais variada situação né sempre se pode submeter novamente a prova então não tem problema inofensivo que a gente aceite porque porque se nós desconfiarmos mais uma na frente a gente faz teste de novo ele vai dizer o advento da ciência não é algo que acontece de forma estanque e nunca mais pode ser repetido não nós sempre revisitamos os problemas científicos e ao revisitar os problemas científicos nós criamos novas condições né de análise de experiência então não tem problema é inofensivo esse pequeno dogmatismo que está presente ou seja ele aconselha aconselha no sentido ele indica é intransponível temos que conviver com um certo grau de dogmatismo e da mesma forma a regressão infinita é inofensiva porque de fato também em teoria não se trata de provar qualquer enunciado não queremos provar que aquilo é como é nós só estamos testando porque dependendo do resultado nós vamos tornar falível uma teoria universal então também não há problema em conviver com a regressão infinita porque porque ela não será infinita nós vamos decidir em determinado momento que paramos já é suficiente já é suficiente esses resultados eles são suficientes para enfim falsificar uma teoria ou corroborar uma teoria mas essa decisão então de aceitar baseado na não exigência de uma regressão infinita ela é inofensiva também porque também nós não estamos querendo provar os enunciados e sim falsificar e é no momento que nós chegamos a falsificação dos enunciados enfim alcançou-se dos enunciados universais alcançou-se o objetivo da ciência também o psicologismo presente nesse processo é inofensivo segundo Popper porque não se trata de justificar enunciados com experiências nós nunca vamos poder justificar um enunciado com uma experiência e aí essa formulação aqui ela é trazida mais porque ela é curiosa as experiências podem motivar uma decisão eu decido que aceito o enunciado x à luz das experiências mas aceitar ou rejeitar esse enunciado não pode ser baseado assim no sentido não pode ser garantido por essa experiência um enunciado básico não pode ver ser justificado por experiências eu não posso dizer questionado como é que você o que te convenceu de aceitar o enunciado ah é a experiência não eu tenho que formular essa experiência em enunciados porque enunciados só podem ser justificados por enunciados eu não justifico um enunciado com uma experiência mas eu justifico um enunciado com outro enunciado e pensar que os enunciados possam ser justificados com experiências é a mesma coisa do que bater na mesa você tem que aceitar enfim o Popper estava dando palestras pelo mundo enfim e ele usava esse exemplo e ele objetivamente ele batia na mesa dizendo olha você dá crédito para isso você tem que aceitar e as pessoas diziam não isso não faz sentido mas é isso que significa querer que um enunciado seja provado pela experiência a experiência não prova nada o que justifica um enunciado são outros enunciados e isso que produz a nossa convicção para então considerar que chegando ao ponto 8 a objetividade científica ela precisa dessa convicção subjetiva ela não acontece senão também por convicções subjetivas isso significa dizer o cientista se convence em aceitar o conjunto dos cientistas se convence em aceitar um programa de pesquisa se convence em aceitar proposições de base e então atribuem à teoria geral uma corroboração e aqui o conceito de objetividade ele senta ele assenta vamos chamar assim no conceito de subjetividade do Kant o uso que faço dos termos objetivo e subjetivo não difere de Kant ele usa a palavra objetivo para indicar que o conhecimento científico deve ser justificável independente de caprichos pessoais uma justificativa uma justificação será objetiva se puder em princípio ser submetida à prova e compreendida por todos e o Popper então aproveita exatamente isso o que é o que é objetivo objetivo é exatamente aquilo que o conjunto das pessoas intersubjetivamente podem compreender como sendo adequado naquela situação problema vivida então o que é o objetivo o objetivo é o racional que é partilhado intersubjetivamente por todas as pessoas da comunidade em condições de uso da razão segundo Popper porque não necessariamente todos estão na mesma condição mas em condições de uso da razão é objetivo e portanto aquilo que está temporariamente pelo menos não ameaçado por evidências contrárias como é que nós progredimos em ciência como é que uma ciência determinada vence a si própria se torna mais ampla se torna melhor se torna mais adequada supera o estágio anterior ele vai dizer que é por tentativa e erro e o cientista funciona por produzir conjecturas testá-las e eliminar os erros então uma determinada proposição uma determinada teoria científica ela é uma teoria tentativa que passa por eliminação de erros e se sai do processo vamos chamar assim transformada numa outra teoria nós avançamos objetivamente no nosso entendimento do mundo por corrigir condutas vamos chamar assim é um outro jeito de dizer para compreender isso nós corrigimos a nossa conduta teórica à luz do processo de identificação dos erros ao identificar os erros a ciência corrige a si própria e produz um novo universo de referências mas nunca esquecendo que elas são e e porque elas são sempre as teorias são criações tentativas criações que são cosmologicamente criadas primeiro que tem então o mundo como possibilidade de proposições particulares e que em última instância são testadas criticamente no universo das experiências criticamente e empiricamente no universo da experiência e a verdade a ciência produz verdades não a ciência não produz verdades a ciência não pode produzir verdades não é do universo científico a verdade e aí claro que isso desafia um pouco a nossa imaginação imediata porque alguém pode dizer o Remy nesse momento está com a tampa da garrafa na mão e eu estou vendo daqui ela é vermelha enfim e tal isso é verdadeiro porque meus sentidos mostram nós sabemos que os sentidos nos enganam desde Descartes já e o Popper é herdeiro dessa tradição que diz o seguinte os sentidos não são suficientes entende os sentidos são sentidos que nos dão condições de analisar o mundo de um conjunto de variáveis mas há antes disso e mais importante do que isso uma concepção de mundo que faz com que as pessoas veem aquilo para o que estão predestinadas a ver ou estão treinadas a ver e eu quero só testar isso com vocês muito rapidamente imagina que muitos de vocês tiveram enfim estiveram ou estão ou vão constantemente seja em laboratórios ou em outros ambientes que antes não tinham frequentado quando nós não dominamos as variáveis e a lógica de um determinado ambiente ele está repleto de elementos não definidos quando nós então conhecemos aquele ambiente e sabemos referir a relação de um com o outro e tal nós compreendemos um conjunto de outros de outras variáveis que no começo nós não compreendíamos é disso que o Popper está falando ele está dizendo exatamente isso compreender é estabelecer essas relações entender produzir conhecimento estabelecer as relações entre tudo que há e não o particular enquanto tal então por isso exatamente essa concepção de que o que é empírico ele precisa ser orientado para um entendimento científico e não tomado como coisa imediatamente porque como coisa ele não é articulável com nada só como fenômeno como objeto da ciência ele pode ser articulado o mundo científico é um mundo que se articula autonomamente com os seus conceitos nomeando os objetos da natureza os objetos externos a si os objetos empíricos portanto e nunca de forma verdadeira porque porque a verdade sempre pode ser corrigida por uma nova concepção só retrospectivamente nós podemos dizer se uma teoria estava mais próxima da verdade do que outra então não sabemos o que há e o que não há em última instância no mundo mas nós produzimos teorias que nos dizem como podemos compreender o mundo ou seja a natureza em última instância ela sempre nos escapa mas nós temos teorias aproximativas cada vez mais aproximativas em progresso entendendo cada vez melhor a ciência o mundo e portanto consciência e o que são as verdades epistêmicas portanto as verdades epistêmicas podem ser classificadas dessa forma o copo está sobre a mesa é verdade se e somente se o copo está sobre a mesa ou seja se há correspondência entre a asserção e a situação mencionada veja que aqui acontece duas coisas nessa primeira proposição tem um o copo está sobre a mesa e outro que diz que essa proposição é verdadeira mas em que condições essa proposição é verdadeira se e somente se o copo ou seja o evento o fenômeno efetivamente está acontecendo isso é uma verdade epistêmica isso é uma verdade lógica isso é uma verdade ao mesmo tempo epistemológica essa é uma verdade científica quando a proposição coincide corresponde desculpa quando a proposição corresponde com aquele evento que descreve com aquele evento que descreve então as verdades definitivas não existem mas existem as verdades epistemológicas que é a forma com a qual nós mitigamos a nossa incapacidade de produzir teorias verdadeiras sobre o mundo que aqui é retomada então os universais que é copo e água são duas palavras que não referem nunca um copo em particular e nenhuma água um conteúdo de água em particular dentro de um copo mas referem genericamente copos e água quantidades de água portanto nós não podemos de forma nenhuma pensar que uma teoria científica possa lançar mão de conceitos que não sejam universais e que nessa condição não possam ser aplicados a outros universos portanto nós nunca conhecemos mesmo finalmente nenhuma experiência particular porque quando nós nomeamos as experiências particulares nós as nomeamos com conceitos universais e esses conceitos servem para aquela experiência mas serviriam para outras também então nunca há especificidade o extremamente particular ele só pode ser abordado representativamente né e por isso isso é um problema da linguagem né que o circo de viena enfim e outras tentativas mas principalmente aí tentaram ao longo do tempo criar uma linguagem que pudesse ser específica para cada situação isso não acontece e não pode acontecer enfim seria uma tarefa absolutamente infinita e não só por ser infinita ela acaba por se mostrar falha nesse sentido ela é impraticável né ela não consegue ser objetiva aqui é só um raciocínio então sobre a relação da metafísica aquilo que está além da física vamos chamar assim a lógica também né e a epistemologia como é que ela se articula né o problema da natureza da verdade invoca a metafísica então a metafísica é a natureza da verdade o que é a verdade né por exemplo e aí a ideia a verdade é uma ideia reguladora a verdade é só ideia reguladora nós necessitamos de uma ideia metafísica de uma concepção metafísica de que há verdade não porque nós conseguimos alcançar a verdade mas porque ela regula a nossa capacidade de não incidir em falsidade de não aceitar teorias falsas sempre que nós identificamos que uma teoria é falsa nós temos a obrigação de abandoná-la né e nós as abandonamos por óbvio ao longo de toda a história das ciências e toda a história do pensamento racional o problema da preservação da verdade é um problema lógico então como eu posso sustentar uma verdade né e aí o Popper vai usar exatamente a tese do falsificacionismo ou seja nós não podemos sustentar uma verdade né é um problema lógico então e ele vai dizer nós não aceitamos a indução e portanto não aceitamos que seja possível sustentar uma verdade e o problema do conhecimento da verdade é um problema de epistemologia é um problema conjectural né ou seja em que medida podemos conhecer a verdade aí um pouquinho ciência e filosofia né a ciência se distingue da filosofia só pela sua menor amplitude então isso é importante né alguém pode dizer não ciência é uma coisa filosofia é outra tem muitas correntes filosóficas que não reconhecem a ciência inclusive como uma boa interlocutora para a filosofia o Popper pelo contrário ele diz que a metodologia da ciência a metodologia da filosofia em grande medida caminha juntos e que o que é ciência é menos universal do que o que é filosofia essa é a diferença agora a via pela qual a via crítica pela qual a razão produz filosofia e a razão produz ciência não distingue né então assim quando eu botei aqui ciência e filosofia diferença né eu fiquei pensando se não devia botar também a semelhança né mas achei melhor porque metodologicamente sempre a gente pensa na distinção de uma coisa e outra mas a distinção efetiva em última instância do Popper Maduro do Popper Inicial ao Popper Maduro a diferença entre ciência e filosofia não passa de uma diferença de amplitude de abordagem ou seja se a filosofia é o centro né de por exemplo da epistemologia ilumina uma concepção de epistemologia uma concepção de filosofia de educação uma filosofia da mente enfim as ciências por excelência estão nesse círculo posterior depois dessas áreas então essa filosofia ela é mais universal porque ela fala de si fala dessas áreas e fala das ciências enquanto tal enquanto as ciências acabam por não falar de filosofia se elas forem de fato ciência se elas não tiverem já traços de filosofia eu quero de todo modo fazer uma observação para o Popper isso é mais metodologia explicativa porque a bem da verdade ciência e filosofia caminham juntos caminham em um pari-passo e assim também fazer a distinção básica que eu acho que é mais conhecida já de ciência e tecnologia a ciência resulta de conjecturas criativas sobre o mundo sujeitas a falsiabilidade como nós já dissemos várias vezes mas a tecnologia decorre desse processo e a tecnologia ela é um teste definitivo também para saber se nós efetivamente estávamos falando do mundo quando fazíamos ciência ou se estávamos ficcionando o mundo porque se não decorre tecnologia em grande medida talvez a ciência esteja não seja uma ciência objetiva desse mundo em particular mas seja uma ficção então isso pode parecer para vocês um pouco distante mas a verdade é essa o que distingue hoje a teoria das cordas por exemplo sei lá da teoria do Big Bang o fato de que com a teoria do Big Bang nós conseguimos produzir um conjunto de outros conhecimentos que hoje não podemos produzir com a teoria das cordas e isso faz com que nós ainda alimentemos o fato de que a teoria das cordas talvez não seja científica talvez ela seja mais ficcional então ciência e tecnologia de novo a tecnologia pode ser o teste de fogo que corrobora ou rejeita uma teoria universal então assim se nós não pudermos fazer nada com uma teoria científica no sentido de não podermos manipular o mundo fazer um instrumento fazer um objeto talvez isso não se constitua efetivamente como uma ciência pelo menos como as ciências mais hard e isso só é possível claro em função da teoria dos três mundos eu sei que estou chegando no final do meu tempo programado aqui mas eu quero enfim um pouquinho mais de paciência só para que tenha algum um ponto de fechamento mais adequado e mais articulado então tomando licença e pedindo licença para todos eu vou caminhar agora para o fechamento é aqui exatamente que eu queria começar a fechar só que eu vou levar uns minutinhos o mundo não é então só o mundo dos objetos físicos o mundo dos objetos físicos é objetivo o mundo dos objetos mentais é objetivo e o mundo dos objetos culturais é objetivo agora como nós podemos entender que emergiu cultura sei lá entende Bach Beethoven o que quer que seja né é a a o pensamento mais sublime enfim artístico de um mundo feito de objetos né esse é o essa é a relação que o Popper estabelece eu eu gosto muito dessa imagem ah e eu usei num artigo que eu publiquei a co-emergência do eu eu co-emergi emergi no mesmo tempo que a minha mente emergiu e que o mundo emergiu do outro lado o eu de qualquer ser humano do passado emergiu junto junto com a sua mente e junto com o mundo não mas o mundo para existir os humanos surgiram no mundo depois sim só que ele não era mundo certo porque foram os humanos que o nomearam e que construíram uma representação dele sem uma representação de mundo não há mundo ah mas mas eles andavam mesmo quando eram primatas eles andavam sobre o mundo não retrospectivamente nós dizemos isso mas eles não andavam sobre o mundo porque eles não tinham consciência do mundo porque não existia um eu e não existia uma mente organizando esse mundo para eles então o que acontece é que o mundo teórico ele dá luz ao mundo empírico e ao mesmo tempo o mundo empírico serve de condição de teste das teorias e a nossa subjetividade é criada que é o mundo dois é criada e é constituída exatamente por essa relação daquilo que nós pensamos ser corrigido pelo mundo físico pela compreensão que temos do mundo físico e nessa condição então nós vamos constituindo uma subjetividade cada vez mais rica cada vez mais adequada para compreender o mundo cada vez mais sensível aos grandes problemas do mundo e cada vez mais curiosa vamos chamar assim para compreender o mundo então esse realismo é objetivo isso tudo é realidade os três mundos são a realidade e eles têm interfaces muito mais diversas do que aparece aí por certo muito mais finas do que aparece aí mas eu estou explicando metodologicamente então e fornecendo também chaves de leitura para quem queira aprofundar isso o realismo objetivo dá conta de que o mundo existe independente do que conhecemos entretanto isso pode parecer né pode parecer contraditório que eu acabei de dizer o mundo enquanto tal ele existe independente mas existe enquanto mundo físico certo independente também o mundo objetivo racional tem realidade independente ou seja nós devemos concebê-lo como sendo independente ele nasce junto é uma co-emergência mas nós temos que conceber para não para entender o que é o mundo mesmo nós temos que conceber ele como independente por quê? porque a nossa mente a minha mente e eu tenho 57 anos e tomara que ela ainda dure um tempo fazendo um trocadilho cada um de vocês né ela é temporária ela ela não tem a mesma perenidade que tem o mundo então nós precisamos trabalhar como ela como sendo independente é racional pensar assim e a ontologia o que é o real é inseparável da epistemologia como podemos conhecer então isso é uma questão de fundo quando nós dizemos mas o que é a realidade? o que é a realidade? é aquilo que nós somos capazes de conhecer entende? não cada um de nós mas nós enquanto humanos e o objetivo portanto é o real aquilo que tem objetividade é real por isso os três mundos são objetivos e são reais eles efetivamente existem é um realismo metafísico objetivo e com isso nós somos capazes por exemplo de entender que o tempo é real aí tem uma citação de Kant tem uma citação tem o realismo aqui como objetivo racionalista né aceita a realidade da mente humana da criatividade do sofrimento humano né mas o mais eu acho que o mais chave aqui para servir de exemplo é a questão do tempo porque porque como é que nós sabemos se o tempo é real é um problema que talvez vocês tenham se colocado já né são duas imagens do universo isso aqui é tempo aqui é Big Bang e aqui nós estamos né e vocês veem que tem um um afastamento né isso é uma representação do tempo por óbvio né é um afastamento de cada um dos eventos do mundo né é isso mostra que há um tempo decorrido e que eventos ocorreram efetivamente daqui para chegar aqui para chegar aqui há um evento decorrendo essa imagem também é boa isso é uma imagem que bota o universo moderno retrospectivamente olhando como o Hubble para 13,7 bilhões de anos então por que que essa concepção de tempo é objetiva porque ela permite nós entendermos que houve a era da radiação houve o que nós chamamos hoje de era das trevas as primeiras estrelas as primeiras galáxias e daí o Hubble consegue ver daqui em diante retrospectivamente o que houve e aqui nós estamos no presente então né isso é uma ideia objetiva porque ela organiza o mundo para nós porque ela organiza de forma racional e não contraditória o mundo para nós por isso o mundo existe e existe porque ele porque ele está ali porque ele está na minha mente e porque eu a compreendo de forma objetiva por outro lado e essa também é uma imagem importante por mais que ela possa ser ficcional porque ela trata do futuro então o futuro para a pôper é absolutamente aberto nós não sabemos nós podemos fazer projeções uma das projeções é essa tá pra onde vamos a Via Láctea e Andrômeda um dia desse no futuro muito distante vão acabar se atraindo e pela gravidade se unindo não vai sobrar literalmente nada nem mente nem mundo como nós o conhecemos mas vai surgir vai sobrar um outro mundo certamente de forma diferente que talvez um dia tenha inteligência talvez não mas é a nossa galáxia que em tese será sugada por outra galáxia e produzirá uma fusão uma fusão o interesse aqui também é só que o interesse aqui é só que a gente possa pensar isso aqui como algo objetivo apesar de ser uma projeção futura de objetividade mas o mundo não existe como uma criação da nossa mente por isso nós temos que concebê-lo como efetivamente existente e nosso acesso a ele se dá indiretamente através das nossas representações da nossa mente e com proposições correspondentes o objeto os objetos os mais variados objetos não são exatamente como nós percebemos mas nós podemos corrigir as nossas percepções e fazer a ciência avançar porque nós sempre percebemos objetos com teorias que nós temos pré-estabelecidas e ao alterar essas teorias nós alteramos o conjunto dos objetos com os quais desculpa nós alteramos a configuração dos objetos que nós antes assistimos como sendo x podem passar a ser y a característica depende portanto da maneira como a nossa percepção funciona e aqui eu fecho vou fechar aqui mais um slide só na verdade essa é a concepção mais de fundo do popper e ela faz muito sentido com a totalidade das coisas que enfim o popper era um sujeito que estudava muitos gregos ele herdou isso do pai dele e ficava traduzindo grego e tal e aí ele se deu conta que a sua concepção de propensão e de emergência na verdade tinha uma base no parmênides porque ele considera que o mundo está o parmênides considera que o mundo está sempre cheio no sentido de que o vazio tem também uma estrutura e é ele mesmo um campo de propensão e que essa propensão no vazio também é real ou seja a possibilidade de emergir o que é a propensão aqui a propensão a possibilidade de emergir algo absolutamente improvável com probabilidade lógica zero existe e aí eu quero enfim só deixar o registro né o mundo é surpreendente exatamente nessa medida porque nós podemos construir ciência tentando é aprender o universo lógico do mundo né o sistema do mundo como nós chamamos né e amanhã pode surgir um evento inesperado e o Popper prevê isso na concepção de propensão é uma tendência a existir daquilo que não existe e que emerge no mundo e o maior exemplo dele é exatamente a vida né a vida humana é uma inteligente é um milagre mas a vida ter surgido no universo é outro milagre então nós surgimos enquanto vida humana cultural nesse universo só porque há propensões não porque pudéssemos de antemão prever qualquer coisa nesse sentido o que que é uma propensão uma propensão é alto impacto de um evento absolutamente novo e que produz portanto uma alteração no sistema como um todo ele tem uma definição teórica que tá aí que a gente pode chegar depois mas eu não quero abusar também da paciência de vocês só mostrar que uma propensão permite pensar por exemplo o surgimento da lógica do cisne negro os humanos nessa aqui os humanos são a espécie mais perigosa de toda a história eles produzem um impacto devastador e eles eram imprevisíveis a inteligência humana é imprevisível como a vida humana era imprevisível no entanto surgiu no universo e está aí produzindo enfim a ciência a tecnologia melhorando a vida a sua própria vida e a vida do mundo em alguns aspectos mas produzindo sem dúvida nenhuma um alto impacto então eu trabalho um pouquinho com esse exemplo do Caleb só como uma uma chave aqui se alguém depois quiser debater esse Caleb produz essa 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 lógica aí de que há uma três elementos do que caracterizam a lógica do cisne negro a raridade é raro acontecer o alto impacto e a previsibilidade retrospectiva só retrospectiva não prospectiva ou seja pós fato eu posso dizer veja bem era esperado os humanos eram esperados na terra ou a vida era esperada na terra mas eu quero fechar com essa chave para dizer que propensões acontecem exatamente na mesma condição de uma emergência das demais emergências mas elas caracterizam aquilo que é o inédito e o inédito pode acontecer a qualquer momento por quê? porque nós vemos o mundo com uma chave de compreensão presente e o inédito é aquilo que vai fazer nós rompermos com a nossa chave de compreensão então a própria lógica e aqui para quem é da filosofia talvez isso pareça exagerado mas a própria lógica mas não sou eu que estou dizendo é o Quine que disse a própria lógica as leis lógicas podem ser alteradas as leis lógicas podem ser alteradas à luz exatamente de uma reconstrução o que hoje é absolutamente lógico em um futuro com a diversificação das lógicas pode não termos o mesmo pode ser que não tenhamos o mesmo tratamento com isso encerro muito obrigado estou disposto às perguntas bom vamos ter um intervalozinho e voltamos na sequência então para o debate muito obrigado desculpa se de alguma forma eu enfim não me fiz entender em algumas passagens mas eu quero que vocês possam perguntar e a gente possa debater muito obrigado retornaremos então em 20 minutos o que significará então às 11 e 5 tá então às 11 e 5 retornaremos então para a nossa para a fase final do nosso trabalho de hoje que é as respostas às questões e manifestações de vocês tá muito obrigado até já estamos retornando então vamos agora então às perguntas né que foram dirigidas ao professor Remy eu estou acabando de carregá-las aqui eu vou eu vou pegar a primeira que foi feita aqui pelo Ricardo Neto e vou começar com ela Remy tá a questão diz respeito a dogmáticos e céticos ele faz a seguinte pergunta essa divisão não é artificial a aplicação cíclica das duas não é o que forma a ciência eu quero responder que a pergunta primeiro agradecer a pergunta e responder que a pergunta ela é perspicaz assim já mostra que enfim o Ricardo de alguma forma está imerso no universo das preocupações com relevância dentro da nossa área e dizer que sim em grande medida mas tem que nós temos que prestar atenção para um elemento que é o seguinte só a dimensão do ceticismo nos assegura alguma condição de sobrevivência no universo científico a dimensão dogmática e ela é por certo presente naquela medida em que o Popper reconhece por exemplo ali de que ela é inofensiva porque sempre nós podemos revisitar as experiências as nossas construções teóricas e podemos submeter a novos testes e a novos universos de preocupação enfim a novas metodologias e esses testes podem ser tanto empíricos como testes teóricos críticos mas por outro lado se nós apostarmos de que a dimensão dogmática tem a mesma importância importância no sentido de afirmar o mundo nós acabamos por estar mais sujeitos a crenças infundadas a crenças enfim a dar crença atribuir legitimidade a um conjunto de teorias que efetivamente não não se sustentam o que faz avançar porque aqui o que está em questão sempre é o avanço da ciência como é que nós avançamos a ciência então eu estava olhando agora e está na BBC de hoje por exemplo os cientistas estão tentando descobrir como é possível que nós tenhamos tanto ouro no universo nós temos pouco ouro na terra temos uma certa quantidade de ouro na terra está diminuindo enfim as nossas reservas mas no universo nós temos uma abundância de ouro e não há até aqui há um hiato entre o que as teorias dizem de como o ouro é formado e como ele e a quantidade de ouro existente então os eventos que formariam o ouro são eventos aquém dos eventos que desculpa da quantidade de ouro efetivamente presente no universo assim como tem aquele debate sobre a gravidade que nós também desafia a mente humana a pensar a gravidade do universo tendo em vista a matéria porque com essa matéria existente nós devíamos ter menos gravidade e nós temos centros de gravidade imenso e nós temos enfim os buracos negros e tal mas então esse é o limiar uma teoria que despreza a possibilidade ou um conjunto de teorias ou uma postura teórica uma postura epistemológica vamos chamar assim que desprezaria essa relevância de estar sempre com a antena cética ligada e percebendo as fragilidades ela não faz avançar o conhecimento e não se dá conta de um conjunto de inconsistências então o que o Popper está mesmo fazendo é dizendo o seguinte na metodologia na metodologia científica para fazer avançar a ciência nós precisamos ter mais ceticismo do que dogmatismo não quer dizer que no resultado final a vigência das teorias aquilo que o Thomas Kuhn chama das teorias da ciência da ciência normal não tem um alto grau de dogmatismo tem mas a ciência normal ela não produz exatamente a ciência extraordinária é quando nós descobrimos as anomalias é que nós produzimos a ciência extraordinária a nova ciência a ciência futura e a revolução científica então eu não principalmente da forma que você formulou a pergunta eu não concordaria com essa segunda parte a aplicação cíclica das duas eu sei que é uma forma de expressão eu estou lendo assim e eu quero até agradecer que a pergunta é muito boa permite isso mas não há uma aplicação cíclica há uma fiscalização cética de todo o conteúdo que nós podíamos compreender com algum grau de dogmatismo presente na ciência cada afirmação da ciência precisa ser compreendida como uma afirmação conjectural hipotética e nunca como uma afirmação dogmática que tenha que dê conta efetivamente do mundo nunca darão muito obrigado Remy vamos assim eu vou pegar uma outra questão da Inês Tonelo que diz respeito também de certa forma ao ceticismo mas aí a gente já vai começar a derivar mais para o campo do falibilismo que certamente está conectado a essas posições céticas do Popper a Inês pergunta o seguinte a razão nunca é absoluta é frágil isto Popper ressalta afirmando abre aspas que o nosso intelecto falha seguidamente na tarefa de impor as ideias ao mundo fecha aspas mas quando nossas ideias estão pautadas em fatos quando materializamos nossas ideias como o Popper vê isso para resumir e obrigado pela pergunta também Inês é assim os nossos fatos são sempre representações eles não são em última instância uma leitura final objetiva de uma parte do mundo ou do mundo nós construímos os fatos nosso conjunto dos referenciais teóricos de cada tempo dão conta de nós percebermos um conjunto de elementos como sendo aceitos por nós como sendo validados pela nossa racionalidade então nós os chamamos de fatos isso é um fato isso é um fato é uma referência teórica que nós fazemos à luz de um conjunto de teorias que nós alimentamos como concordantes com aquela expressão mas não necessariamente porque o fato por si fale um fato não fala nós falamos e nós atribuímos a a nomenclatura para esse evento de fato quando nós estamos convictos de que ele é real de que ele é objetivo de que ele é associável com outros elementos que nós temos e que ele ajude a explicar a nossa perspectiva de mundo então sim existem fatos existem existem todos os fatos científicos mas qual é o estatuto de um fato científico é exatamente o estatuto de ter sido construído teoricamente enquanto tal o fato empírico ele só pode servir como vamos chamar assim um evento empírico ele só pode servir dentro do nosso processo de experiência para que nós decidamos por aceitar um conjunto de eventos desculpa um conjunto de proposições com as quais nós validamos as proposições universais ou falsificamos as universais então eu sei que é um tema enfim que tem referenciais teóricos que afirmam a possibilidade de que os fatos sejam manifestações objetivas não manifestações efetivamente do mundo mas os fatos são construções teóricas nossas são nossas crenças de que aquilo condiz com a realidade e portanto nós os nomeamos fatos eu tive uma só para eu justificar um pouco isso nós fizemos uma pesquisa num mestrado aqui um orientando meu estudou exatamente isso como é que nós como é que o Popper vê do ponto de vista da linguagem da articulação da linguagem e o resultado disso enfim eu quero abreviar também para não fazer toda uma defesa aqui mas o resultado disso é exatamente que nós precisamos trazer para o universo da linguagem e eu fiz questão de botar numa das lâminas que as nossas proposições científicas o conjunto das nossas sentenças elas se justificam com outras sentenças uma sentença não pode ser justificada com o que nós podíamos dizer ou um fato empírico ou qualquer coisa nesse sentido mas com uma outra sentença que refere a um determinado evento que nós damos o estatuto de um fato é um fato segundo a teoria da gravidade que nós podemos olhar relativamente para atrás 13,7 bilhões de anos e encontrar um evento disparador de todo o processo que é o Big Bang isso é um fato mas é um fato à luz desse conjunto de teorias que nós aceitamos hoje então essa é a leitura que o Popper faz disso também mas muito obrigado pela pergunta e ela também mostra aí que efetivamente você está preocupada em compreender essa relação enfim e que avançou bem já vamos para o Ricardo uma série de questões aqui que eu vou reunir eu vou deixar do Ricardo já teve uma primeira respondida eu vou deixar a questão do empirismo que ele coloca aqui mais adiante eu vou ler para você uma série de questões sobre realismo eu acho que está muito conectado a esse ponto que você apresentou eu vou começar pelo Tiago Toniolo ele diz buscando entrar no clima filosófico então ele começa a impor pela diferenciação entre objetividade científica que ele põe depois entre parênteses na tentativa então de explicar racional partilhado intersubjetivamente então de um lado objetividade científica e de outro realidade objetiva em si ele faz então essa pergunta se há uma diferenciação em outras palavras Popper acredita na existência da realidade apesar da virtualidade do nosso conhecimento sobre ela uma ilustração antes das humanidades antes da humanidade ser capaz de percebê-lo compartilhar explicações sobre ele o sol existia ele faz na forma de uma pergunta bom essa é a pergunta então do Tiago do Tiago Toniolo que depois complementa dizendo ele acha que você já tratou dessa questão mas ele faz um reforço perguntando se o Popper é um realista crítico a Renata Parapinski faz uma pergunta muito parecida a questão dela é muito direta ela diz o seguinte se possível gostaria de pedir para o professor explanar um pouco mais sobre a metafísica para Popper e por último a questão também relacionada do Marcelo Araldi ele pergunta o seguinte entendi que o professor considerou a verdade epistêmica como tendo certa correlação com o que seria a verdade científica então para outros saberes não científicos ou que nem se propõe uma constituir como uma atividade científica para Popper tais saberes não possuem nenhum valor epistemológico bom aqui talvez eu antecipei aqui talvez seja uma questão mais de demarcação essa última do Marcelo pode ficar então para um outro agrupamento então os dois aqui seriam o da Renata sobre a metafísica e do Tiago sobre o realismo crítico o Renato por favor sim então Renata o o Popper é um realista crítico e aí vamos vamos ver um pouco da sim mas isso não é isso não é suficiente na verdade ele tem uma uma concepção de que a realidade ela tem dimensões distintas veja que ele atribui realidade ao mundo físico ele atribui realidade a nossa subjetividade ao nosso eu e ele atribui realidade a objetividade aos frutos da atividade teórica humana e aí ele inclui inclusive as artes nesse nesse universo de criações da mente humana que provam inclusive para ele metodologicamente que existe a mente porque tem esse problema existe o intelecto existe ou enfim não existe a mente existe a mente com enquanto uma dimensão subjetiva a a consciência como uma parte muito pequena do que é o universo dos elementos inconscientes mas isso ainda assim no universo da mente humana então há uma realidade que ela que ela por isso que eu fiz questão de defender ali que ela é objetiva a realidade enquanto tal ela é objetiva é aquela que nós acessamos nós não acessamos a realidade empírica diretamente nós não acessamos os nossos pensamentos ou a a imaginação ou o pensamento do outro se não por por uma construção que é objetiva e que portanto é ordenada que portanto pode ser testada no sentido de ser contradita e assim também o conjunto das nossas construções teóricas sejam os seus próprios livros sejam os livros sejam as obras de arte enfim o conjunto daqueles elementos que redundaram da atividade teórica humana científica ou não científica ou não mas que pode ser objetivada como resultado da atividade da mente humana então isso é objetivo e isso é real mas todas essas realidades estão sempre sujeitas sim a crítica e por quê? porque elas são realidades objetivas isso significa objetivamente eu posso criticá-las eu posso encontrar a sua incongruência a sua desarticulação a sua fragilidade ao fazer isso nós impomos uma transformação nesse universo qual é o mundo que a bem da verdade nós e porque também essa disciplina é uma disciplina de filosofia da ciência e da tecnologia nós não impomos uma transformação pela via teórica só mas nós precisamos vou usar uma metáfora aqui botar a mão na massa é o mundo empírico para fazer um edifício para fazer um computador computador é o melhor exemplo para fazer uma tela de computador nós não faríamos antes da física quântica era impossível fazer com qualquer enfim variável que se pudesse usar objetivamente foi o avanço de uma cosmovisão do mundo uma cosmovisão que é a teoria quântica que produziu as condições para nós por exemplo manipularmos os elementos do mundo em última instância e produzir um ecrã de computador que agora permite nós fazermos reuniões remotas então é disso que se trata esse mundo ele pode ser manipulado pelo conjunto dos instrumentos que nós criamos e por um por uma manipulação efetiva do mundo o mundo intelectual que tem a sua dimensão subjetiva e a sua dimensão objetiva lá no terceiro mundo como resultado esse é atividade teórica esse é só manifestação teórica nossa e depende muito mais da crítica aí vocês talvez tenha essa questão que está prejudicando um pouquinho o entendimento pelo menos para mim me pareceu que passei batido nela qual é então vamos chamar assim a distinção do um para o dois e para o três dos mundos para o mundo físico para o mundo subjetivo para o mundo objetivo mesmo o mundo subjetivo e o mundo físico precisam ser abordados de forma objetiva o mundo o mundo dois não é subjetivo abordado de forma subjetiva é a objetividade que diz que ele é subjetivo porque é dele que aparece o ímpar é dele que aparece o o absolutamente único na construção teórica então ele existe objetivamente e é possível que eu estabeleça o conjunto dos meus referenciais objetivos para dizer da sua existência ele não aparece diretamente né por isso que ele não se importa e não quer investigar o contexto da descoberta porque quando nós temos ideias nós só podemos testar as ideias e não as condições pelas quais nós tivemos as ideias isso não levaria a nós a nada então assim sim é um realismo crítico e esses três mundos eu acho que é a melhor forma de explicar o Tiago com relação à metafísica eu acho que esse é um bom debate também e na verdade a melhor forma de dizer é o seguinte o Popper herda do Círculo de Viena um debate relativamente à relevância ou irrelevância da metafísica e o Círculo tinha compreendido nas suas manifestações mais variadas isso está tudo aí documentado enfim que era preciso suprimir a metafísica em detrimento de um conhecimento mais rigoroso de um conhecimento que então pudesse ter na lógica o seu instrumento principal e transformar as formulações científicas em formulações lógicas quando elas finalmente seriam validadas quando elas finalmente teriam as condições de estar objetivamente também falando sobre o mundo qual é a crítica que o Popper percebe necessária o Popper diz resumidamente que o Círculo ao exigir que as proposições científicas sejam reduzidas a proposições lógicas a bem da verdade cria uma nova metafísica ao inverso porque acaba por estirpar do universo de preocupações científicas o conjunto do mundo foge o mundo das proposições lógicas porque é dispensável porque a proposição lógica é uma proposição formal então eu dei aula de lógica muitos anos eu dei aula de lógica de 10, 15 anos e é real isso eu concordo com essa crítica eu acho que ela é foi muito bem foi muito bem pega a questão aí porque porque quando eu falo de lógica eu não estou mais falando de mundo eu estou falando de forma eu não estou mais falando de ciência desse ou daquele tipo de manifestação teórico-científica eu estou falando da estrutura então as coisas básicas eu sei que vocês vendem instituições diferentes e alguém teve mais aula de lógica que outros e tal me permitam um exemplo mas se eu faço um exemplo do tipo todos os cisnes são negros há um cisne no parque sei lá Ibirapuera e portanto esse cisne é negro eu posso tirar isso eu boto todo x é y há um z então z é y entende eu formulo todo x é y z é x desculpa z é x então z é y e aí eu não preciso mais do mundo mas isso é só uma forma muito muito precária assim para tentar dar conta dessa questão que o Popper se deu se colocou nós não podemos chegar a esse nível de objetividade formal porque então foge o mundo então eu acabo por não fazer ciência eu não falo das coisas efetivas que existem no mundo eu não estou falando desse mundo eu estou falando de qualquer mundo e por isso que eu distingui ali na frente é necessário que nós estejamos falando do nosso mundo a teoria científica ela precisa dizer daquele mundo que nós estamos referindo e não de qualquer mundo da particularidade daquele mundo que nós estamos referindo e não de qualquer mundo possível porque então estariam incluídos todos os outros mundos que nós imaginamos existir e não seria ciência e não seria ciência de jeito nenhum para ser ciência tem que falar desse aí como é que eu faço para descobrir porque tem tanto ouro no universo já chegaram algumas conclusões de que são eventos raríssimos dados pela temperatura enfim que são capazes de explicar a criação do ouro mas como é que eles são tão raros e é tão abundante bom pela idade do universo talvez sim mas é disso que se trata objetivamente eles vão precisar fazer uma relação que não é puramente lógica que trata dos objetos efetivos do mundo e que trata desse nosso universo como um universo de referência e não de qualquer universo possível porque em lógica o que é verdade em um mundo é verdade em qualquer mundo então é essa distinção e esse foi o ataque que ele fez de forma enfim contundente durante um tempo e depois mais suave enfim mas ele mesmo diz dizem que o que o circo de Viena está morto e talvez alguém deva perguntar quem o matou e eu tenho que confessar publicamente que fui eu diz o Pupo então claro que é um pouquinho de soberba mas essas coisas no mundo intelectual está cheio mas talvez eu tenha contribuído para pensar um pouco isso porque qual é o lugar da metafísica o lugar da metafísica é esse universo esse universo de referência onde nós temos as ideias e que alimentam o nosso imaginário para construir visões de mundo mas elas não são suficientes a metafísica não é testável e tem aí uma lâmina eu não consegui chegar nela onde ele trabalha com essa tese é necessária uma visão metafísica do mundo para a ciência uma imagem metafísica do mundo para que a ciência funcione porque ela é que alimenta exatamente o conjunto das ideias que nós temos e que nós podemos vir a ter e as condições para os testes então tem um senhor que fez um colega nosso que fez na PUC de Porto Alegre sobre orientação do Eduardo Luft uma tese de doutorado que chama o sistema do mundo o Júlio Pereira a bem da verdade é isso o sistema como um todo do mundo não é científico o sistema do mundo é metafísico mas é necessário que nós tenhamos um sistema do mundo para dele poder decorrer o conjunto das atividades científicas que são já mais recortadas do que o sistema como um todo mas o que nós não podemos o que não funciona é nós termos uma ciência que contrapõe o nosso sistema do mundo nós vamos precisar refazer a estrutura sistêmica à luz do avanço da ciência por outro lado quando ela falsifica então a estrutura geral as leis da natureza que nós chamamos mas aí nós criamos novas teorias de como é que o mundo funciona nas suas leis gerais para acomodar também o conjunto das nossas compreensões pontuais que a nós são mais caras que nós efetivamente damos crédito então é uma relação que constrói aquilo que nós conhecemos e aí é importante eu acho a ciência construção de conhecimento efetivo agora a a metafísica não necessariamente é um conhecimento é um pensamento é uma imagem de mundo e ele diz com todas as letras não é contrastável eu não posso contrastar isso com o mundo mas é claro ela é absolutamente necessária a ciência precisa dessas imagens então ele recupera algo que nessa hora claro o círculo nos defensores do círculo de Viena acham que ele está fazendo uma concessão às metafísicas mas é uma nova metafísica é uma metafísica com outras bases e não a metafísica que enfim o círculo queria enterrar eu acho que o círculo em grande medida enterrou a metafísica que queria enterrar mas não percebeu enfim que era necessário como diz o Popper pelo menos que é necessário uma outra concepção cosmológica uma organização cosmológica do mundo para que nós possamos encontrar inclusive o lugar da ciência obrigado bom essa essa bravata do Popper me lembrou uma uma réplica que todos esses anúncios de morte na filosofia é a camófone lano nessa antiga ideia de que a metafísica teria então respondido a todos que anunciaram sua morte que ela enterraria todos eles ou seja a metafísica enterrou todos os seus algozes então isso talvez valha para o Popper também vale para o Popper vai que sim bom eu vou mudar um pouco o rumo para poder combinar outros temas também há mais perguntas nessa mesma linha mas eu vou mudar um pouquinho para a gente poder vamos entrar em algumas discussões sobre questões mais de metodologia de teste de teorias algo nessa linha eu começo com a pergunta também do Ricardo Neto que é a mais direta ele pergunta o seguinte se o empirismo não é válido de onde vem as concepções a serem testadas o Rodolfo Cuenca também faz uma pergunta na mesma linha professor sobre este tema de falciabilidade nas estatísticas temos um chamado teste de hipótese e a saída de um teste de hipótese normalmente pode ser uma das duas rejeitar uma hipótese prová-la não verídica ou falhar e rejeitar não ter argumento para não provar em nenhuma delas você tem argumento suficiente independente do tamanho amostral para prová-la o Fernando Amorim Souza também faz uma pergunta nessa linha quando o Popper fala da teoria do balde argumenta que não há observação neutra pois ela é sempre precedida de teorias e expectativas assim podemos dizer que as pesquisas fenomenológicas não passariam do critério de falciabilidade popperiana na medida em que a fenomenologia requer a redução fenomenológica ou seja a suspensão das atitudes crenças teorias etc são essas as questões a da estatística desculpa eu não peguei a pessoa que fez talvez esteja ali mas eu não quero Rodolfo Rodolfo isso eu posso repetir aqui no nosso chat e a primeira a primeira do Ricardo Neto é sobre isso o empirismo um teste de teorias tá bom sim Ricardo não quero dizer que o empirismo não é válido pelo contrário o que o Popper faz e quer explicitamente declaradamente fazer é refazer o empirismo ele 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 confessa sua base do ponto de vista racional do Descartes mas ele confessa também e tem eu tenho um começo de pesquisa aí que depois acabei enfim redirecionando mas também inclusive do Beico o Francis Beico tá então ele não nega esse empirismo só que ele entende que a ciência vigente é estava compreendendo o empirismo de forma ingênua e que o Einstein e daí em diante esse 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 pensamento da nova ciência de uma ciência que 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 enfim suplantou ou superou em certa medida pelo menos né ampliou a referência em relação ao ao Newton é compreendeu o empirismo de uma forma superior de uma forma não ingênua de que forma não se trata de de compreender que a natureza possa ser seguida tem uma uma forma que o Bacon fala né a natureza só se lhe aprende se se lhe obedece é se nós quiséssemos é deixar essa imagem como a imagem contra a qual o Popper trabalha eu acho que ela é suficiente né não é assim é o o o o o Popper entende que a natureza é abordável relativamente às suas experiências inclusive as metodologias pelas quais nós produzimos as condições da experiência à luz de uma compreensão do que ela seja antes mas não unilateralmente da natureza à ciência e sim das hipóteses partindo de hipóteses universais aos elementos empíricos aos elementos mais pontuais portanto né mais testáveis mais próximos de poderem ser abarcados por proposições de base proposições que então digam algo sobre o que seja efetivamente o mundo e que guardem portanto uma correspondência para com o mundo né essa essa visão né é o que ele oferece em resposta ao empirismo que ele chama de empirismo ingênuo então em determinadas situações no pós-escrito a lógica da pesquisa científica por exemplo que é um um escrito imenso que ficou um tempo perdido e que depois eles recuperaram e editaram em três volumes ele coloca notas imensas assim exatamente nesse sentido no sentido de dizer é nós precisamos no meu projeto é o projeto de reconstrução do empirismo mas vencendo as ingenuidades do empirismo tradicional então não é real que não que o empirismo não não seja importante mas para compreender o que nós fazemos quando fazemos experiências por exemplo que nós manipulamos a natureza nós não vamos retirar essa compreensão daquela manipulação da natureza ali nós vamos ao mundo e aí é Kant primeiro nós vamos ao mundo armados com um conjunto de elementos teóricos e impomos o intelecto impõe ao mundo as suas as suas leis as suas regras mas é verdade por outro lado que ele corrige Kant dizendo o seguinte o que eu não acredito é que o nosso é intelecto consiga impor sempre as suas leis à natureza porque e daí ele retira o falibilismo dele e diz olha são tentativas nós tentamos fazer nós buscamos fazer mas nós precisamos ter a humildade necessária para reconhecer quando não conseguimos e quando o mundo se contrapõe àquilo que nós pensamos que seja então o mundo surge a empiria surge não para confirmar o que nós pensamos mas sempre para falsificar o que nós pensamos para tornar para contestar a nossa concepção de mundo então a experiência mesma eu quero passar com isso para a do Rodolfo da estatística eu achei perfeito porque ou você rejeita ou você não prova se eu estou correto então é disso que se trata é isso que a ciência faz é isso que a ciência faz a ciência não consegue provar ela ou rejeita porque tem elementos suficientes para rejeitar ou permanece na condição de uma hipótese então articulando as duas as duas as duas perguntas é um novo empirismo não é um não é um empirismo positivo mas é um empirismo falibilista que exatamente dá conta de que nós vamos à experiência nós vamos ao laboratório de qualquer forma eu uso o laboratório mas enfim nós vamos às nossas atividades de experiência testamos as nossas ideias e nós chegamos a um determinado estágio de que não temos elementos suficientes para não aceitar então atribuímos um crédito e aí tem uma para quem enfim já leu um pouco mais de Popper enfim né tem um problema porque tem uma concepção que é uma concepção de corroboração que no Brasil mesmo foi ensinado muito seguidamente como se a teoria ganhasse um crédito ela não ganha crédito nenhum para Popper ela só ela passa por muitas muitos testes e ela não é refutada mas isso não lhe atribui crédito porque e por isso eu botei ali sempre pode ter o teste definitivo o próximo e o último que falsifica a teoria então é é para entender que essas que foram rejeitadas foram rejeitadas à luz daquela experiência né Rodolfo nessa você pode me corrigir depois se eu enfim né não abordei bem e as que não foram provadas não é porque elas tem um grande não foram é elas não foram provadas enfim elas não é porque tem um grande mérito elas passaram por aquele conjunto de testes agora elas vão passar pelo próximo ou derradeiro ninguém sabe então elas vivem elas elas permanecem como conjecturais né e essa conjectura ela permite que nós façamos um monte de coisa com ela nós podemos entender o mundo com ela porque é o que é de melhor nós temos ou nós temos teorias falsificadas ou nós temos hipóteses teorias comprovadas nós não teremos no universo da ciência entende no sentido assim ah mas nós fazemos tecnologia como é que isso não é uma uma teoria comprovada não nós fizemos muita tecnologia durante todo o período medieval com teorias falsas e outros períodos da história as teorias para fazermos coisas para explicarmos o mundo até nós não nos darmos conta das suas falhas elas são úteis nós as utilizamos e depois migramos para outras até descobrirmos que elas também são falsas então falsas ou insuficientes em abordagem em universalidade e depois passamos para outras e para outras e para outras essa tem sido a história e o progresso da ciência muito obrigado ah e o Fernando o balde mental sim a teoria do balde mental é uma teoria que é um enfim né ele só diz que não há acúmulo de conhecimentos e nós transformamos os nossos conhecimentos por novos conhecimentos e que portanto não é nem adequado se dizer na universidade em qualquer lugar fulano é detentor de grande conhecimento não ele enfim o cientista ele transformou as suas concepções anteriores em concepções mais complexas mais completas e mais detalhadas do mundo e portanto claro ele tem mais conhecimento essa pessoa tem mais conhecimento uma civilização tem muito conhecimento não nós também tivemos que transformar as nossas teorias ao longo do tempo antes nós acreditávamos que o mundo era de uma forma depois entendemos que ele era de outra depois entendemos de outra enfim vamos continuar entendendo cada vez mais mas claro que não é neutro no sentido de que toda a pesquisa é sempre interessada nós temos sempre um conjunto de interesses muito importantes o que o Popper faz? o Popper tenta entrar nesse universo de dizer o seguinte olha aquilo que eu defendo como objetivo como racional como criticável é o que sobrevive sim e sim há aspectos da realidade teórica e ele faz uma crítica muito grande ao Adler que é um psicólogo dizendo que isso não assim como faz o marxismo dizendo que isso não é não é ciência e não tem o estatuto portanto porque não é falsificável se é possível se é possível atribuir falciabilidade se é possível então ele é objetivo então é científico agora se eu não posso atribuir uma crítica que de alguma forma não que eu tenha que ter a crítica tem que a teoria tem que correr o risco de estar à disposição de um ataque crítico isso é objetividade e isso portanto faz uma teoria ser falsificável ou não falsificável para ele todas as teorias atuais são teorias científicas atuais são científicas porque são objetivas e porque mais cedo ou mais tarde nós vamos poder mostrar alguém em algum momento vai conseguir mostrar que elas não que elas têm fragilidades que elas não se sustentam então eu queria responder dessa forma e sim há construções teóricas complexíssimas que podem servir para muita coisa para iluminar o imaginário para enfim produzir conforto para enfim mas que em última instância não passariam pelo crivo do critério poperiano e ele tem isso tranquilo ele diz o seguinte uma teoria um critério de cientificidade que não proíbe nada não é um critério de cientificidade porque simplesmente tudo fica incluído entende então o que que é científico científico é o que objetivamente tem a possibilidade de ser mais cedo ou mais tarde falsificado por isso a teologia é toda fora por isso enfim não se pode fazer ciência disso ótimo e nós vamos terminar então nós temos ainda alguns poucos minutos aqui uns nove minutos nós vamos terminar com esse tema com o qual você concluiu essa última pergunta que são as questões e aí é uma quantidade relativamente grande questões relacionadas ao critério de demarcação o que é científico e o que não é científico eu vou começar aqui com o Álvaro Corviello que pergunta o seguinte são três perguntas encadeadas se ciência é ciência quando pode ser provada então também existem outros métodos não científicos para acessar a realidade abordar disciplinas e quais deles são válidos dois a pedagogia didática semiótica comunicação são ciências porque algo está faltando neles ou nelas são masculino feminino ou a delimitação de seu objeto ou delimitação do método de abordagem então faltam nelas ou a delimitação do objeto ou a delimitação do método de abordagem é por isso que Eco escreve na estrutura ausente porque a semiótica careceria de um método empírico que pudesse abordar todos os objetos ao mesmo tempo mas além disso acho que são ciências eu acho que ele então conclui ele está afirmando então que esses casos que ele elencou aqui pedagogia didática semiótica comunicação seriam ciências apesar dessa posição contrária do Humberto Eco por não ter um método empírico e a terceira questão se indução não é ciência o que fazemos nós pesquisadores das ciências humanas e sociais que aplicamos o método indutivo essa é a pergunta do Álvaro até aqui o Álvaro então vamos agora o Marcelo Araudi pergunta o seguinte entendi que o professor considerou a verdade epistêmica como tendo certa correlação com o que seria uma verdade científica eu já tinha lido essa questão agora eu coloquei ela no contexto correto então para os outros saberes não científicos o que nem se propõe uma construir como atividade científica para Popper estes saberes não possuem nenhum valor epistemológico certo essa foi a pergunta do Marcelo Araudi agora a pergunta da Kátia Farago Kátia pergunta o seguinte o problema da demarcação consiste no problema de distinguir teorias científicas de teorias não científicas isso significa que se uma teoria é incompatível com observações empíricas ela é científica pode explicar como Popper vê o marxismo sua rejeição ao marxismo está baseada no problema da demarcação como por quê o Roland Rossetti faz duas perguntas também relacionadas a esse tema da demarcação foi também a questão anterior da Kátia o Roland pergunta o seguinte o professor poderia falar um pouco sobre as ideias de Popper sobre a dialética e a psicanálise consideradas por ele como pseudociências e depois ele acrescentou mais adiante a seguinte pergunta a teoria das supercordas não pode ser refutada então ela seria uma teoria pseudocientífica eram essas então essas últimas do Roland Rossetti Rossetti perdão Roland Rossetti contigo a palavra Remy infelizmente para os últimos cinco minutos porque não podemos extrapolar muito o tempo aqui da finalização também é um desafio mas está bom que bonito vamos lá sim não a questão da demarcação né a primeira a primeira delas aí enfim a ciência como provada ou não provada e depois já a questão da pedagogia da dialética e dessas demais né sim eu vou tentar sintetizar sim a demarcação é a demarcação entre aquilo que é ciência e que não é ciência mas está longe de dizer que os demais as demais formas de conhecimento não tem nenhuma importância ela só não tem estatuto científico certo então pelo contrário o Popper acha que o conjunto dos demais conhecimentos das demais formas de pensamento e tal inclusive se relaciona com a ciência alimenta a ciência se alimenta da ciência também em grande medida só que não obedece a um estatuto específico de ciência que redunda em uma determinada forma de tecnologia enfim ou nas formas desculpa de tecnologia né mas que não pode configurar então ele diz o critério tem que ser um critério proibitivo senão não é um critério o critério de falsibilidade ele serve para fazer ciência mas ele não necessariamente serve para um conjunto de outros enfim de outras crenças que nós alimentamos então ele distingue da metafísica distingue da própria matemática e está longe do Popper achar que a matemática não é importante no reino dos saberes claro que não muito pelo contrário mas ele diz a matemática não é ciência a lógica não é ciência porque porque são instrumentos são condições inclusive para a manipulação científica o trabalho científico e para um conjunto de outras relações com as demais formas de pensamento então esse é o primeiro elemento né a ciência nunca é provada claro né a ciência vai permanecer na condição portanto de uma de uma hipótese e essa hipótese é exatamente enfim o estatuto científico né também também dessa forma é assim que o cientista entende porque não necessariamente o membro da teologia vai entender que aquela teologia a qual ele se filia é uma hipótese ele acredita como um fundamento né assim quando quando uma uma outra forma de crença enfim está vigindo no nosso universo de preocupação ela tem um estatuto próprio né a ciência tem o seu que é exatamente poder não ser provado e nessa condição então conviver na condição de hipótese a pedagogia didática na comunicação falta método falta método empírico falta eu diria o seguinte esses saberes são saberes tão importantes do ponto de vista da divulgação da ciência da construção da civilidade da construção da cultura da construção do conjunto dos elementos que nos tornam lúdicos vamos chamar assim né que nos tornam mais humanos né e eles não necessariamente precisam obedecer ao estatuto de um dos seus conteúdos que é a ciência porque a pedagogia não está aqui para transmitir só a ciência a pedagogia está mais amplamente para contribuir para a nossa construção civilizatória né e assim enfim a didática ou mesmo a comunicação né então eles não são não é porque não é ciência que está abaixo ou qualquer coisa assim não é só uma questão de distinção do que é ciência porque não é ciência talvez uma pedagogia muito cientificizada inclusive faria mal ao processo educativo talvez uma didática muito científica ou uma comunicação que tivesse uma metodologia ou um procedimento né enfim pudesse até não ser o melhor é claro o que é desejável em todos os saberes para o para o Popper a consciência da sua falibilidade isso é desejável mas isso não é suficiente para a ciência entende é um critério de demarcação é um critério de demarcação mas além disso tem que falar de um mundo objetivamente e tentar aprender um mundo objetivamente existente né então não acho que falta só não acho que falta um método empírico aí eu acho que o Popper não diria falta um método empírico ele diria é um se tratam de outras concepções que se relacionam né para com a a ciência a indução então nas humanas e nas sociais não acho que nós fazemos indução em grande medida sim eu acho que nós fazemos reflexões teóricas e nós precisamos estar dispostos principalmente nas ciências sociais o Popper tem um livrinho específico para as ciências sociais inclusive dizendo que as ciências sociais são falíveis sim e quando são ciência né quando não são enfim elucubrações né de alguém que quer mais mudar o mundo por um outro mundo que ainda não está concebido né do que efetivamente fazer a compreensão das variáveis vigentes nesse mundo ele diz que sim que é possível o falibilismo e que há e mesmo e na filosofia então eu quero dizer outra coisa né nós das humanas das sociais eu entendi assim esse nosso universo que é o universo que eu enfim participo né o estatuto pelo qual se faz filosofia a bem da verdade para o Popper ele não diverge do estatuto pelo qual se faz a ciência só que nós não podemos querer aprender o mundo finalmente como a ciência pretende afinalmente não aprender o mundo empírico como a ciência pretende ela tem uma amplitude maior e um conjunto de variáveis maior e portanto consegue com a contribuição da metafísica inclusive da conta de uma visão sistêmica do mundo mas aquilo que é uma leitura universal do mundo ela precisa ter um elemento de falciabilidade também para que seja objetivo para que seja racional e para que alguém possa dar crédito porque se for uma doutrina ou aceita ou não aceita enfim aí não necessariamente é uma boa teoria e aí o critério o Marcelo falou no valor epistemológico e a Cate falou na demarcação eu quero juntar os dois um pouco demarcar ciência de não ciência Marx enfim eu acho que tem a ver com isso que eu tinha começado agora o valor epistemológico de uma atividade está nas condições de estabelecer algo que algo não um conjunto de procedimentos que ao se realizar podem e podem ser extremamente mal sucedidos qual é o problema em Marx e no Adler por exemplo quando ele critica o Marx e o Adler o Adler da psicologia e o Marx enfim e eu sou alguém que veio talvez tenham visto o meu mestrado é em Marx duas concepções de filosofia em Marx no mestrado a ideia é de que a teoria ela é autorreferente ela não refere o mundo mas ela é autorreferente e por ser autorreferente é infalsificável eu estou sintetizando porque eu já vi que nós passamos do horário então ela é ela é autorreferente as teorias autorreferentes não são falsificáveis porque ela usa uma parte de si para provar a outra e ao ficar nesse círculo vicioso acaba por não permitir a falsibilidade tá então essa é a bronca né e claro ele tem uma outra concepção mas aí é porque ele é um evolucionário contra a tese da revolução porque ele entende que não se pode jogar todos os valores civilizatórios fora em troca de outros que serão construídos e que enfim essa ruptura provavelmente poderia produzir mais mal do que bem tenho que dizer para vocês que eu a minha vida inteira fui revolucionário e que isso aqui enfim não está tão resolvido particularmente para mim até hoje a dialética e a psicanálise então eu acho que em certa medida isso está previsto aí né eu tenho uma investigação que prova que vem da verdade o Popper tem uma concepção dialética certo mas de uma nova dialética que se vocês conhecem alguém que chamou que chama Cirne Lima da da Unicinos ele resolveu em grande medida o problema para nós porque ele disse o seguinte os dialéticos nunca disseram que aceitavam a contradição eles sempre falaram que aceitavam a contrariedade os contrários o jogo de contrários e não a contradição a contradição o princípio de não contradição tem que continuar vigindo senão não tem civilização se não tem pensamento não tem objetividade nós não temos como falar do mundo se nós aceitarmos o princípio de contradição eu digo que algo é agora e que não é ao mesmo tempo no mesmo lugar sob as mesmas circunstâncias o princípio de não contradição tem que vigir ou não tem inteligibilidade e eu quero responder nesse âmbito entende porque é disso que se trata exatamente a bronca vamos chamar assim que ele tinha tanto com a dialética como com a psicanálise a psicanálise por ser redundante por as duas uma parte de si provar a outra e a dialética porque aceitava a contradição e eu entendo que o Sirne Lima tem uma contribuição importante isso é uma coisa meio rara a gente atribuir tanto valor para um filósofo nosso mas eu gosto do Sirne Lima há muito tempo e eu acho que nesse aspecto ele construiu uma compreensão bastante importante desse ponto de vista e a teoria das cordas Rolando é assim elas ainda não têm o estatuto de uma cientificidade porque não sei se era só essa tua pergunta eu também não peguei ali mas o estatuto de cientificidade está a ser construído se formos muito bem sucedidos e então muitas das das teses que hoje vamos compreender que hoje compreendemos que elas talvez simplesmente venham abaixo porque nós compreendemos o mundo hoje na relação espaço-tempo a objetividade do espaço e a objetividade do tempo essa relação espaço-tempo numa teoria das cordas pode permitir atalhos pode permitir enfim um conjunto de outros elementos que a gente começa a ver aí a ciência estudando seja pelos buracos negros seja pelo mas é um estatuto que não tem ainda a sistematicidade suficiente para reorganizar o conjunto dos conhecimentos e nessa perspectiva como um falibilista nós estamos torcendo para que tudo que nós queremos até hoje seja superado por teorias melhores e mais amplas e que nós enfim possamos acessar esse novo pensamento no futuro muito obrigado eu acho que já passei da minha hora aqui está de bom tamanho Remy bom nós temos que encerrar infelizmente ainda tem algumas questões nós vamos depois encaminhar o professor Remy na medida do possível ele já se dispôs a responder as questões que ficaram aqui aberto então agradecer muito ao professor pela excelente aula Remy parabéns pela sua exposição de forma sintética de forma objetiva clara para um público não especializado você foi muito didático você foi ao mesmo tempo foi muito correto com o texto poperiano eu aprendi muito aqui te ouvindo e eu já dei aula sobre esses mesmos textos muitos anos mas aprendi muito aqui com você te agradeço muito agradeço muito a audiência de vocês todos que estão acompanhando o curso e quero lembrar então que para a semana que vem o nosso tema é Paul Feireben um discípulo no início da carreira um discípulo de Popper um egresso dessa escola de economia de Londres London School of Economics e no entanto alguém que abriu um outro Franco juntamente quase que simultaneamente com o outro autor Thomas Kuhn para uma revisão completa dessa tradição chamada tradição empirista o Popper ainda pode ser um inserido nessa tradição o Remi foi muito preciso no que falou aqui mas aí a gente começa uma virada historicista na filosofia da ciência que vai marcar o final desse período que nós vamos acompanhar nós acompanhamos a filosofia da ciência até o final do século XX a gente não vai seguir para o século seguinte aí o nosso tema vai mudar para a filosofia da tecnologia bom pessoal agradeço muito então a presença de todos mais uma vez Remi muito obrigado seja bem-vindo continue acompanhando as nossas aulas gostaria muito de ouvir as suas considerações aí no restante do curso tá então até semana que vem um abraço a todos fiquem bem até tchau 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 tchau